Fala galera, Zé Eduardo da HeroSpark, Leopoldo Vieira, estamos em mais um daqueles HeroCasts em que a gente expulsou o Rafa e o Nilson, estamos aqui comandando, o golpe continua em andamento, e quem que a gente tem hoje, Leo? Hoje nós temos duas beldades da HeroSpark, continuando aqui a nossa série rapidinha com heads, estamos mostrando a cozinha da HeroSpark, com duas pessoas bem polêmicas Dois grandes cozinheiros da cozinha Grandes cozinheiros, dois chefes Estamos aqui com o Thiago Heffer, Head de Educação na HeroSpark Boa tarde, Thiago Boa tarde, Leo, obrigado pelo convite, obrigado, Edu E estamos aqui com o Rafa Silvério, Head de Marketing na HeroSpark E aí, galera? Beleza? É um prazer estar aqui Show de bola E hoje a gente vai falar de muita coisa Muita coisa, e eu quero polêmica hoje Não tem tema, mas vamos falar de muita coisa Não temos tema, mas vamos falar de muita coisa Na verdade, pra gente explicar O HeroCast, principalmente o da rapidinha com os heads Sim É jogando a real e mostrando a cozinha Então a gente vai pros bastidores, mostra o que tá acontecendo Joga a real pro mercado E mostra que a galera que tá na HeroSpark é muito capacitada E tem uma vasta experiência de mercado Pra poder colaborar com os nossos empreendedores digitais que tão assistindo Pô, agora ficou difícil, hein? Depois tem essa expectativa, não é nada Baixa expectativa Vamos lá, galera Eles têm 30 anos de mercado Vamos começar com aquela nossa pergunta Bora Aquela que inicia a coisa puxando aqui Gente, dá pra ficar muito, muito rico com o mundo digital? Cara Vai, Rafa Dá Dá Claro que dá Dá? Dá Não, dá É fácil? Não, não é fácil É aí que tá o ponto, né? Você sabe o caminho? Dá, dá Tem alguns caminhos que já foram percorridos, né? Já existem alguns caminhos que foram percorridos que facilitam, né? Mas hoje é muito vendido esse sonho, né? Porque na verdade Qualquer coisa de empreendedorismo, né? Qualquer negócio que você cria As chances de falhar são muito maiores do que De dar sucesso, né? De ter sucesso E aqui não muda muito, né? A diferença é que aqui Vou dar um exemplo, né? Num negócio local Você fala Pô, vou construir uma padaria Vou construir uma locomotiva Vou vender carro, alguma coisa Você vai ter um negócio ok ali Você pode ter Viver tua vida normal com aquilo O problema do digital é que Não é assim Vou ter minha locomotiva digital Não, mano Você vai fazer um milhão ali Em um mês Um milhão em uma semana Ou cem mil em sete dias Então O sonho vendido é muito maior, né? Mas é possível sim Que a gente tem casos Não dá pra mentir Não dá pra omitir isso Só que hoje é vendido no mercado digital Que isso é do dia pra noite Que é coisa muito rápida Muito fácil E não é A gente sabe disso A gente tá nos bastidores disso E não é Mas é possível, né? É realmente possível E Até entra num negócio um pouco mais Não denso Mas o mercado digital A gente fala muito de produtor De lançador De Empresas de negócio digital De curso, etc, etc Mas é um mercado Que mudou a vida de muita gente, né? Então eu gosto de ler essa pergunta Como Não se é possível Ficar milionário Se é possível ganhar dinheiro Mas eu acredito que é Possível mudar de vida Possível mudar a sua situação Legal É Eu vejo Eu enxergo muito isso, né? Então Exemplos Não pegando de produtores Mas produtores Ou experts São pessoas que Têm os seus próprios conhecimentos Lançam curso E etc Que a gente vê muito no mercado E é o que a Heroes Mais atende hoje, né? Mas existe um mercado Em órbita disso Que são os profissionais ali Então O videomaker É um cara que vem crescendo muito Nesse mercado Os designers Programadores Mais específicos Para esse lado de marketing Que fazem páginas E-mails, etc A galera de tráfego pago Então Na órbita Esse mercado Movimenta muita grana E na órbita Esse mercado Muda muito A carreira de muitas pessoas Então Não é Incomum Você Começar Às vezes Num primeiro emprego Digamos Trabalhando com alguma Dessas profissões Que eu citei Ganhando mais do que A média do mercado Ganhando Três salários mínimo Que, cara Levaria anos Às vezes No interior De uma cidade Sendo gerente De alguma loja Alguma coisa do tipo A gente fala muito Sobre isso Então assim Eu gosto de enxergar Essa pergunta Dei essa volta Só para Não refazer a pergunta Mas reformular ela Que é Não necessariamente É um milionário Mas ele muda vidas É um mercado Que muda vidas Muda a sua situação Então eu gosto de ler Muito como isso Legal Agora eu já não sei O que o Thiago pensa Assim Minha visão é o seguinte O mercado De um tempo Para cá Deu uma Profissionalizada E não só Deu uma Profissionalizada Mas ele também Se expandiu Ele está longe De estar saturado E qualquer outra Coisa do tipo Mas ele se expandiu No sentido Em que Quando a galera Começou A se expor Para lançar Treinamentos online Baseados na figura Do expert Que isso aconteceu Mais ou menos ali 2012 2013 2014 Tipo Existia ensino a distância Antes Claro que existia Mas os produtos Que eram vendidos Online Em 2005 2006 2007 2009 Não eram baseados Na figura de um especialista Alguém não precisava aparecer Para aquela venda acontecer Era uma venda muito mais baseada Num conhecimento técnico Quero aprender Excel Vou comprar uma apostila de Excel Ou vou comprar aquele curso de Excel Naquele lugar A partir do momento Que algumas pessoas Começaram a aparecer E incentivar a venda Através da influência delas E aí entra aquela pegada De lançamentos Que rolou Tanto fora do Brasil Quanto no Brasil A partir de 2014 2015 E tudo mais Que foram as ondas De lançamento Que nada mais são Do que Ambientes Onde você entrega Um conteúdo gratuito Relacionando esse conteúdo gratuito A figura de um expert Prometendo uma ideia De transformação E tudo mais E depois você vende o produto Aquele mesmo produto Tipo Excel Que era vendido Pelo benefício técnico Só que agora Você vende esse produto Relacionado a algo Mais intangível Ou uma transformação Ou geralmente Algo de muito mais valor Para a audiência Que está consumindo de você E aí você consegue vender Na maior parte das vezes Mais caro Você consegue criar Um senso de diferenciação Do mercado Porque eu não quero Comprar o curso de qualquer um Eu quero comprar o do Edu Porque o tipo de comunicação Do Edu Foi alinhado comigo E o que ele A forma dele explicar Está alinhada Ao jeito que eu gosto De consumir conteúdo Eu gosto de aprender E assim por diante Eu quero o conteúdo Do Edu Por que eu estou dando Essa volta toda Porque essa venda Por influência Ou essa estrutura De lançamento Que incentiva as pessoas A comprarem Criou uma lógica No mercado De faturamentos Muito, muito altos E como foi a primeira vez Que o mercado Conseguiu incentivar Essa compra Nesse modelo E era algo Que a audiência Não entendia Não era uma estratégia Que a galera Entendia no mercado Tipo, você ia Para um congresso Online de uma semana Com cinco aulas gratuitas Você não achava Que alguém ia fazer Uma venda Para você no final Existia Imprevisibilidade Da audiência Em relação A estratégia de marketing E aí O que aconteceu? Os primeiros Que entraram Nesse mercado Como qualquer Mercado Em fase inicial Um mercado Embrionário Os primeiros Geraram um faturamento Muito acima da média E quando geraram Esse faturamento Muito acima da média Aprenderam A controlar A audiência Que eles traziam Para a compra Do produto deles Isso na época Assustou? Isso na época De nunca ter acontecido antes Isso na época Não assustou Isso na época Foi Estou falando de 2003 2014 2015 Mais ou menos Não assustou Mas foi o momento Que o mercado Viu como oportunidade E infoproduto No geral Deixa uma margem Muito alta Então quando deixa Essa margem Muito alta Num mercado Imagina É um mercado De educação Se é um mercado De educação É um mercado Endereçado Altíssimo Qualquer um Que quer aprender Alguma coisa Pode aprender Alguma coisa Agora com um treinamento Online Relacionado A figura De um expert Que é um influenciador Que te ajuda A tomar Aquela decisão De compra Que te incentiva A comprar É um ambiente Muito mais favorável Para a compra Numa margem De lucro Mais alta E tudo mais Então isso criou Um efeito escadinha Um primeiro lançamento Que já era grande Ou já não Já não era visto Estão se profissionalizando E a pirâmide Estão se profissionalizando Ou seja Lá no início Tinha muita gente No topo da pirâmide E a tensão Concentrava na galera Do topo da pirâmide Os faturamentos Da galera Do topo da pirâmide Eram mais altos Para menos gente Aí passamos Por um momento Onde o faturamento Foi mais alto Para menos gente ainda E agora A gente está no momento Que ainda existem Faturamentos muito altos Só que vai Vai aumentando Aquela Aquela média Do meio Da pirâmide Sabe Mais gente Vai conseguindo faturar Mais do que faturaria No mercado tradicional Mas não com faturamentos Tão altos assim Inclusive a gente vê Alguns principais players Pela primeira vez Tendo lançamentos Piores do que os lançamentos Dos anos anteriores O que que isso acontece Por que que isso acontece É o mercado Que está saturando Etc Não Está chegando mais gente boa Aumentando A média da pirâmide E tirando a audiência De quem estava Ali em cima da pirâmide Então assim Dá para ganhar muito dinheiro Dá Dá para ganhar muito dinheiro Só que o mercado Se acostuma Com essas cifras gigantes Com muita facilidade Porque o mercado Assistiu Essa galera Fazer essa transição E aí Quando o mercado Assiste poucas pessoas Fazer essa transição Vale a lógica do espelhamento Você acha que você vai conseguir Entrar E fazer a mesma coisa E aí O mercado também Te vende a ideia Que você vai conseguir Ter esse mesmo resultado Só que ignora o fato De que esse resultado Na verdade É um empilhamento É um primeiro de 50 Que depois gera um de 150 Que depois gera um de 500 E assim por diante É muito pouco improvável Não vou falar impossível Mas que você faça um milhão No seu primeiro lançamento Mas é muito provável Como o Rafa falou Que você comece no digital No mercado de infoprodutos E tanto no mercado profissional Que está ali em volta Copywriter Gestor de tráfego E etc Quanto expert E ganhe muito mais Do que a média Do mercado tradicional Exato Isso sim E para chegar No resultado grande Aí vai ser um jogo De escala Só que se você Não consegue fazer Os seus primeiros 5 mil Você não vai conseguir Fazer os seus primeiros 10 mil E é a lógica De como você fez Os seus primeiros 5 De onde vieram os clientes Com qual metodologia Com qual taxa Com qual margem de lucro Com qual verba De reinvestimento em tráfego Com qual custo De aquisição de cliente Com qual etc Que vai te dar controle De falar Ok Fiz 5 Agora vou fazer 15 E de 15 vou para 50 E aí sim Fica um jogo exponencial Mas para o jogo Ficar exponencial Precisa desse controle Dos números Tipo assim Se um maluco comprou Mil malucos compram O seu treinamento Beleza Isso é uma lógica Correta para o mercado Só que não é Do 1 para o 1 mil É do 1 para o 50 Do 50 para o 150 E assim por diante É natural Como qualquer negócio É o que Isso que eu ia comentar Qualquer negócio é assim E o que vende No mercado Que muitas vezes É cara É muito fácil Começar um produto Mas não é fácil Começar um negócio E isso Ninguém fala E realmente O negócio é isso Eu vejo pessoas Colocando metas Ambiciosas 100 mil 200 mil 300 mil E a pessoa nunca vendeu Ou as vezes Vendeu muito pouco E como que você Coloca isso Como uma meta Como uma vontade É um sonho A gente sabe De muita gente E a gente passa isso Direto na Heroes A maioria dos clientes Vem com essa Com essa alusão Do mercado De fato É fácil Vamos colocar E etc Só que não é simples E é por isso que a Heroes Tá aqui pra jogar Real de fato No mercado Falar Cara Não é tão simples É possível Não é simples E a gente tá aqui Pra simplificar também Porque não é fácil Existem diversas ferramentas Existem muitas coisas A gente tem que saber Muita coisa E etc Mas a premissa de negócio Que é importante A gente tem que entender A premissa de negócio O negócio não começa lucrando Do dia pra noite A maioria dos negócios Tradicionais Se a gente não olha Pro digital Ele começa No débito Tipo Cara Peguei uma carta de crédito Vou abrir alguma coisa Ele já começa negativo E com alto recurso Geralmente uma dívida alta Geralmente uma dívida alta Se a gente pega um crédito Ou se a gente entra com sócio E tudo mais Tem isso Mas você precisa De um crédito muito alto Pra começar No digital é um pouco diferente Você não precisa de algo Tão alto Pra começar um negócio Não precisa de uma grana tão alta Cara Tem pessoas que começam Realmente do zero Do zero Realmente do zero Tipo assim Ela tinha vontade Um celular e uma ideia É isso que ela tinha Realmente tem pessoas Que começam assim Isso é muito sedutor né É muito sedutor Mas ela vai fazer 100 mil com isso 200 mil com isso Não desse jeito Mas ela começa Ela coloca o pé lá Ela acredita É Então é mais fácil né Realmente é um mercado Que te possibilita Começar mais fácil Mas você tem que olhar Isso como um negócio E o negócio não cresce Do dia pra noite O negócio não cresce Do dia pra noite E se cresce Tem grande chance De desmoronar né Grande chance de desmoronar Você trouxe uma coisa Que eu achei interessante Aqui no começo Quando você trouxe Quase que um histórico né Do que que tinha antes Desse modelo De experts E de De influência E etc E eu achei isso Muito interessante Porque tem muita gente Que quando vai Que tenta diminuir Digamos assim O nosso mercado Colocando como se ele fosse Uma bolha A explodir Como se fosse algo Passageiro E na verdade Eles estão olhando O negócio de infoproduto Na verdade Eles estão olhando Apenas uma fase dele né Uma tendência Que vai passar Mas vai continuar O mercado em si Vai continuar depois né Não só eles estão olhando Uma fase Um recorte né Do tempo Mas também As vezes a galera Tá com uma premissa errada Do que que é Um projeto de educação online Porque quando você É um expert E vai desenvolver Um negócio digital Você tá desenvolvendo Um negócio de educação Você tem ali Ferramentas Tem estrutura Tem marketing Tem metodologia Tem conhecimento técnico Tem produção de conteúdo Tem um monte de coisas Que a galera sim Precisa entender E precisa Gastar um tempo ali Pra entender as regras do jogo E o que que é mais ou menos Importante Em cada momento Da sua jornada De empreendedor digital Mas quando o assunto É infoproduto Você é um empreendedor Digital Na área de educação Você tem um negócio De educação Que por acaso Usa marketing Então A gente passou Por um momento Onde na real É uma mudança de mídia né Quando eu falo a gente É cara Qualquer um mais ou menos Fala de mim Da minha faixa etária Mais 35 né Entre 35 e 40 E tal Ou mais Denunciou Denunciou Ele colocou uma faixa Ele não colocou Uma faixa Ele pensou Vai colocar uma faixa É 35 a 40 E depois será 40 a 45 Por 5 anos Esse é um direito Que eu me reservo Sim Ele já é idoso Pro mercado digital É o cara que tá contando A história do mercado aqui A trajetória A linha temporal 2009 ele tava lá já É exato Inclusive né Comecei em 2009 Então era realmente mato Não começou com PLR O mercado de infoprodutos Porque já era mais de 18 O mercado de infoprodutos Não começou no TikTok também Começou antes óbvio Mas qual que é a pegada Edu É Quando a galera olha pro mercado Quando a galera chega no mercado Levando em consideração Que qualquer pessoa Que começou nesse jogo Há um, dois, três anos É um iniciante no mercado Sim E geralmente ele chegou Nesse mercado Através de alguma bolha Isso é muito comum É aquela analogia Do elefante tampado Sabe Tipo Tem gente que chega No mercado digital Falando assim Cara Copy É o que vai me fazer Ter sucesso Tem gente que chega Falando Tráfego É o que vai me fazer Ter sucesso Tem gente que chega Falando Lançamento É o que vai me fazer Ter sucesso Não perpétuo É o que vai me fazer Ter sucesso Etc Por que que essas receitas Ou essas crenças Existem na cabeça Dessas pessoas Porque elas chegaram No mercado digital Através de um funil De vendas de alguém Que coloca elas Dentro de uma bolha De alguém Que catequiza Dentro dessas premissas É normal Se você entrou No mercado Através de alguém Que pra você É uma referência Que te diz Que aquilo ali É o caminho certo Você vai replicar isso Então qual que é a pegada Acho que pra gente Colocar a bola no chão Primeiro A gente não tá No mercado de marketing A gente tá No mercado de educação Que por acaso Usa marketing Marketing digital E ferramentas E etc Pra viabilizar Um produto de educação E viabilizar você Produzir Transformar o seu conhecimento Num produto Envelopar esse produto De alguma forma Entregar pra sua audiência E transformar a sua audiência De alguma forma Através daquele produto Beleza Você tá no mercado de educação Quando você olha Pra tudo que você precisa Em volta E de onde você veio Você corre o risco De ficar naquela bolha Que você chegou Durante muito tempo Então assim Conselho Fure a bolha O mais rápido possível Porque A lógica do elefante tampado É Tem um elefante tampado Com um cobertor Não sei se vocês já escutaram essa E alguém pega Na pata do elefante E fala assim Cara, o elefante É um negócio Gordinho, cascudinho E alguém pega Na tromba do elefante E fala Nada disso O elefante é um negócio Comprido Com um buraquinho na ponta Alguém pega na orelha E fala Não, elefante é outra coisa Estão todos certos É tudo elefante Só que alguém tá Com um viés Muito Com uma viseira Muito fechada Em cima daquele assunto Geralmente Esse é o cara Que mais vai demorar Pra ter resultado Porque ele vai Estressar Todas as crenças dele Todas as As estratégias Que ele acha Que são boas Dentro daquele universo Ele vai estressar todas Pra poder furar a bolha Se você furar a bolha Antes E não consumir o conteúdo De uma fonte só E entender que Quem no digital Diz pra você Que o digital Tem só um caminho Muito provavelmente Essa pessoa Quer vender o ingresso Desse caminho pra você Se você Consumir sim conteúdo Comprar sim curso Mas entendendo isso Com senso crítico Você começa a aproveitar Melhor as coisas Aproveitar melhor O que daquelas Metodologias servem Pra você E adaptar O que não serve Mas Fechando o raciocínio Vai saturar? Não cara É o mercado de educação Se você é um advogado Se você é um médico Se você é um dentista Se você é uma pessoa Que gosta de vinho De bolo De café Quantos livros Você tem daquele assunto Na sua casa A diferença é que Transição de mídia O conhecimento Tá envelopado De outra forma Daqui a pouco Você vai fazer Essa pergunta pra alguém E essa pessoa vai dizer Eu tenho 100 cursos Na minha área de membros E ninguém vai se assustar Porque ninguém assusta De perguntar pra alguém De 50 anos de idade Que tem um determinado sucesso Na área de atuação Quantos livros você tem Da sua área E ela fala Eu tenho 100 livros É mais uma mudança De mídia mesmo Legal E isso é até uma forma Do produtor mesmo Começar né Começar a olhar pra livros Tem algumas histórias Até no mercado Mas cara Você vai numa livraria Hoje Pegar qualquer assunto Qualquer assunto Você chega lá Tem uma prateleira Com no mínimo Uns 20 livros Daquilo lá De diversos autores Que você nunca viu Que não mostram o rosto Muitos não mostram o rosto Porque tem uma editora Por trás E você começa A partir daquilo Pega uma expertise Que você gosta E etc Mas eu queria pegar Uma coisa aí Thiago Que é Falou de metodologias Do elefante E etc Esse elefante é grande também Esse é um ponto importante É um elefante grandão O elefante é muito grande É muito grande O elefante é muito grande E mesmo quando você está No mercado há muito tempo Pode ser que você Não conheça todo elefante Inclusive é provável Que você não conheça Todo elefante E o cobertor tem vários retalhos E aí o que é importante é Você não precisa também Conhecer todo elefante Você precisa saber Que existe um elefante E que ele tem partes ali E etc Mas uma coisa que eu queria Comentar aqui E perguntar na verdade Aqui A gente Você falou várias técnicas E etc Mais uma que a gente fala muito É lançamento ao perpétuo Por onde começa? Depende Primeiro que Eu não sei se eu estava assistindo Escutando aqui vocês falando Os últimos dois minutos Dá para fazer um corte do podcast Tipo assim Corte sem sentido Porque qualquer 30 segundos Que você pegar Ah é Dos últimos cinco minutos Que a gente falar Não vai ter absolutamente Nenhum sentido fora de contexto Espero que você Que está assistindo Tenha entendido O que a gente está falando aqui Espero Acreditamos Mas respondendo a pergunta Lançamento ao perpétuo Não tem Uma resposta pronta Mas não são modelos conflitantes Por que? Vamos para a base Fundamentos O que é um lançamento? É você Colocar uma data Para algo acontecer Concentrar a audiência Para consumir aquele conteúdo Naquela data Então você define uma data Para um evento Concentra o máximo de audiência Que você conseguir Naquele evento Entrega conteúdo Gera uma promessa Uma história De transformação Para a sua audiência Dentro do que você quer vender Abre uma janela de oportunidade Um lançamento Nada mais é do que Uma copy longa Se você pegar Uma página de vendas Para vender um produto E você falar Eu quero vender Esse mesmo produto Que está aqui vendido De forma simples Uma página de vendas Do início ao fim Com todas as etapas De plausibilidade da oferta Benefícios diretos e indiretos Perguntas e respostas Etc E você transformar isso Num lançamento Com um vídeo Ou dois vídeos Ou três vídeos Ou um desafio de 21 dias Ou tanto faz Um lançamento é uma copy longa Mas que faz duas coisas Concentra a audiência Numa data específica E abre uma janela De oportunidade curta É um tipo de jogo Para você jogar O perpétuo É simplesmente Qualquer coisa Que você venda Que você não vai fechar Essa janela de oportunidade Então na real Indo de novo Para aquela timeline Tipo de sei lá De 2009 para cá Muita gente ficou conhecendo O mercado de infoprodutos Através de lançamentos Por quê? Porque existe um mercado Fomentador Que são as pessoas Que trazem as estratégias A, B, C, D, E, F E esse mercado fomentador Apresenta Para o mercado final O mercado de infoprodutos E isso aconteceu Majoritariamente Para o mercado de infoprodutos Com lançamentos Principalmente ali no recorte 2014 2020 Vai Principalmente nesse período E aí a galera acha Que lançamento É uma metodologia E em seguida Veio o perpétuo Isso durante muito tempo As pessoas acham mesmo Até hoje E absolutamente Não tem nada a ver Na verdade Perpétuo é Você vai vender O tempo inteiro De N estratégias diferentes Pode ter captura de lead Pode não ter Pode ser oferta direta Pode ter uma recompensa Digital antes Pode ter uma recompensa Digital curta Pode ter uma recompensa Digital longa E etc Mas você não vai fechar carrinho Você vai deixar Sua oferta disponível O tempo inteiro Para qualquer um Que quiser consumir A qualquer momento Não fechou a janela De oportunidade Por que que você Deixaria de vender Nessa metodologia De perpétuo Para fazer um lançamento Porque o lançamento Na verdade Ele não tem muito a ver Com marketing Ele tem mais a ver Com vendas Ele tem mais a ver Com vendas E psicologia de consumo Do que qualquer outra coisa Aplicado ao digital E usando marketing digital Para aplicar Então Inclusive todo mundo Que ouviu falar De gatilho Ou coisas do tipo Através de Metodologia de lançamento O que que é um gatilho É algo para fazer O seu cérebro Entrar no piloto automático E tomar uma decisão De algo Sem raciocinar Isso é um gatilho Por isso que você E seu cérebro faz isso Seu cérebro faz isso Porque o seu cérebro É muito bom Em economizar energia Por isso que às vezes Você pega o carro Vai para o trabalho De manhã cedo E quando você se dá conta Você já chegou no trabalho Sem perceber Foi no piloto automático Por isso que você Pega o carro Para ir na padaria No domingo E quando você vê Você está no trabalho Porque você O seu cérebro Economizou energia De raciocínio Daquele período Nunca fiz isso não Para compras É Mas isso rola A galera vai se identificar Que a gente já fez Vai comentar aqui embaixo Gatilhos mentais Mito ou verdade Então assim É eficiente É eficiente Para quê? Para fazer as pessoas Tomarem um determinado Tipo de decisão Encurtando essa tomada De decisão Para o irracional Ativando esse gatilho Que economiza energia E tal Sim Beleza Para não ficar Uma história longa No digital No infoproduto Isso quer dizer Gatilhos de compra Por impulso Então quando você Faz um lançamento É quando você Quer que as pessoas Comprem naquele momento E você vai fazer Uma estrutura de vendas E uma copy Para as pessoas Comprarem por impulso Naquele momento Seja porque as vagas Vão encerrar Seja porque o desconto Vai acabar Seja porque Sei lá A condição especial Não vai acontecer Mais no mês que vem E assim por diante Só que o que acontece Na maior parte Das vezes Quando você faz Uma estrutura de vendas Pautada única e exclusivamente Na compra Por impulso Geralmente gera arrependimento Sabe quando você sai Da loja de sapato Com o sapato na mão E passa pela porta E já se arrependeu Ao passar pela porta Beleza Gera um arrependimento E o perpétuo Veio muito Porque algumas pessoas Não queriam jogar Esse tipo de jogo Essa que é a lógica Então assim Na prática Quando o lançamento É eficiente Lançamento é muito eficiente Quando você quer Concentrar a audiência Em um determinado período E abrir uma janela De oportunidade E você escolhe O quanto você quer Pesar a mão Nessa agressividade Da estrutura de oferta Para fomentar A compra por impulso Ou não Aí cada um decide O que é melhor para si Só que um lançamento Ele tem um espaço no tempo E o seu dinheiro Perde valor nesse tempo Então você capta ali Gasta dinheiro com lembrete Faz uma série de coisas O que faz Em um lançamento Não ser tão eficiente Para produtos de ticket Muito baixo Você tende a não conseguir Fechar positivo Se o ticket for baixo Então precisa ser Um ticket um pouco mais alto E é natural Que seja mais alto Porque um processo De lançamento Vem de uma ideia De transformação E aí o cara compra Não o curso de Excel Mas a ideia de transformação Que o curso de Excel Gera para ele Tipo Um primeiro emprego Por exemplo Então Só para a gente consolidar O conhecimento até o momento E você continua O próprio A própria oferta E o mercado Vão ditar Para onde deve ir Onde é melhor ir É isso? Entre Para você tomar a decisão Entre perpétuo Ou lançamento Sim Dependendo do seu ticket Dependendo De se a sua audiência Está pronta ou não Para comprar seu produto Dependendo se a sua solução É uma solução Que você precisa vender Uma ideia de transformação Ou não Dependendo de tudo isso Você vai para um caminho De lançamento perpétuo Eu puxei esse loop Porque assim É uma dúvida muito comum E recorrente Que chega com a gente Direto 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 E tem muitas Às vezes agências Às vezes coprodutores Que são doutrinados A fazer um ou outro Mas na verdade não Hoje o mercado É meio aberto E uma coisa que aconteceu Na timeline Que o Tiago estava falando De 2015 Até 2020 Mais ou menos É que o mercado Fez muito lançamento Surgiu muita coisa nova E já existem pessoas Preparadas Para comprar um produto Já existem pessoas Preparadas para comprar um produto E o lançamento Ele envolve Você trazer muitas pessoas Que não estão No momento de compra Para usar Preparar elas Para comprar o seu produto Por isso que é uma Metodologia de venda Porque eu trago pessoas Com marketing Etc Mostro para elas Um caminho possível Então vou dar um exemplo Inglês Todo mundo sabe Que hoje Inglês é fundamental No Brasil Ou qualquer lugar No mundo Inglês É um exemplo Todo mundo sabe Ou a gente foi doutrinado Por N canais Que você precisa Aprender inglês Seja para Ganhar um salário melhor Ou para entrar Em algum lugar Até mesmo para fazer Um estágio Enfim Inglês É meio que fundamental É necessário Você não precisa ser A pessoa fluente No inglês Mas você precisa ali Saber pelo menos arranhar Beleza Certo? Certo Hoje eu não preciso Fazer um super lançamento Falando assim Olha você tem que aprender Inglês Não precisa Porque tipo Já está meio que Na mente das pessoas Já está consciente Aí tem uma escala De consciência Tem algumas coisas assim Daria um tópico Um podcast só disso Eu acho Níveis de consciência Níveis de consciência E etc Mas existem já pessoas prontas E aí que vem muito Do perpétuo A pessoa está precisando De uma solução rápida Poxa Tem uma entrevista Daqui um mês Não sei falar inglês Porque eu quero aprender o básico Vou esperar o lançamento De uma pessoa Não cara Já vou lá comprar Seja um livro Seja um curso Seja qualquer coisa Alguém me ensinando E ali eu vou me identificar Com qual pessoa Às vezes é preço Enfim Tem N pontos Então uma coisa Meio que Na evolução do mercado Aí a minha visão Elas deixaram de competir Realmente Só que os lançamentos Que surgiram nesse período Educaram muito Ou conscientizaram muito O nosso público Então hoje O pessoal que está na internet O pessoal está muito mais confiável Em comprar alguma coisa na internet Sim A pandemia acelerou isso E pensa Eu vou trazer estatística De mercado aqui Quando a gente faz um lançamento Cerca ali de 1 a 3% Falando mais ou menos Da sua lista De pessoas que interagiram Se cadastraram Na sua jornada No seu evento Compram Tá Então vou dar um exemplo Gerei 10 mil pessoas Num lançamento 1% comprou Ou seja 100 pessoas Sim Certo 100 pessoas compraram Mas cara Tem 900 9.900 pessoas Que não compraram O que você vai fazer com elas É O que eu vou fazer com elas Ou elas Se elas minimamente Foram impactadas Por algo meu Despertou um interesse Nela de alguma coisa E eu conscientizei ela Independente se ela viu aula Se ela participou do lançamento Ou não Mas são 9.900 pessoas Que tiveram um certo contato Comigo E foi isso que foi acontecendo Com o mercado digital Na verdade Tem um grande player Que é o próprio Érico Rocha Que ele foi fazendo Muitos lançamentos Ao longo do nosso mercado E trazendo muitas pessoas De fora da bolha Para dentro da bolha Mas nem todos Compraram o produto dele Nem todos usaram A metodologia dele Mas ele despertou O interesse em muitas pessoas E o que foi surgindo Depois disso? Vários outros produtos De metodologia aqui Metodologia ali E tal, tal, tal Menores Foram perpétuos ou não Então por que eu estou dizendo isso? Se você vai começar hoje Você tem que olhar Para o seu mercado Possivelmente já tem Pessoas preparadas Para comprar o seu produto E por que fazer um evento Educar umas pessoas Sendo que às vezes Já tem pessoas prontas Para comprar Até por isso que eu abri esse loop Qual que é melhor? Depende Se você precisa abrir um mercado Que é algo extremamente novo Nichado O que é nichado? Cara, a gente já viu lançamentos Dentro da Heroes Park Que era um Eu não lembro exatamente o nome Mas era uma modelagem De algum software específico Para engenharia e arquitetura De prédios Entendeu? É muito específico É muito específico Tem pessoas prontas para comprar? Tem Mas como que eu chego Até essas pessoas? É muito mais difícil Então Faz um evento Pega vários engenheiros Que nem estão preocupados com isso Ou só construia com ponte E etc E começa a trazer E mostrar que existe Uma oportunidade naquilo Beleza, legal Tráfego pago para isso Deve ser impossível É É diferente Não é tão impossível Porque tem bastante engenheiro Dá para pegar bastante coisa Mas é um negócio nichado Para você vender a ideia No fim Mas Poxa Se for outro mercado Emagrecimento Perpétuo Você não precisa mostrar um evento Se não é uma pessoa A não ser que você realmente Enfim Tenha um negócio muito diferente Mas geralmente A pessoa já está pronta Para comprar Eu puxei esse gatilho Porque realmente É mais fácil Porque se você precisa Começar um negócio de zero Você precisa lucrar Você precisa faturar Você precisa colocar dinheiro no bolso Você não pode trabalhar de graça Ou pelo menos Movimentar a caixa ali Porque senão O negócio não rende Então já existe pessoas prontas Para comprar Às vezes começar com o perpétuo Começar com um negócio mais simples Mas que já vai te dar Vai colocar o teu pezinho Ali no mercado Poxa É muito melhor Porque você já vai colocar dinheiro No bolso Porém Ele não vai te dar escala Nessa área Ou não vai te dar Às vezes um faturamento Tão grande Quanto daria um lançamento grande Mas qual que é a chance De sucesso De um lançamento grande No primeiro lançamento Dependendo de quanto Você tem para investir Que geralmente é baixo E tudo mais É baixo Muito difícil Só fazer um disclaimer aqui De novo A gente não está defendendo A ideia de faça lançamento Ou faça perpétuo A gente está defendendo A ideia de Olha para você E não para o mercado Olha para você Entende Os dois tipos De caminho As regras Dos jogos E entende Quais regras Você consegue seguir Porque senão Você mira muito Numa estratégia de lançamento Que você viu no mercado E quer replicar Só que talvez você Não esteja ainda No momento de jogar Esse tipo de jogo E qual que é a grande Diferença Prática Para quem está começando Entre um lançamento E um perpétuo Depois que você fez Todas essas avaliações É que O perpétuo Você tem Mais ferramentas De ajuste Em tempo real E o lançamento Você tem menos Ferramentas de ajuste Em tempo real Então na prática Se você não tem audiência E você vai começar Uma venda De oferta direta De um produto De ticket Baixo No perpétuo O seu jogo Vai ser de Produzir e distribuir Conteúdo Qualificar a audiência E imediatamente Quando essa audiência Estiver qualificada Ela já vê a oferta Do seu produto E compra Ou não compra E se não compra Depois de x cliques Na página Você ajusta coisas E se não compra Você ajusta coisas E se compra Você tem um indicador De onde a compra veio E melhora Ou aumenta O orçamento Daquele público E se continua comprando Você aumenta O orçamento Para aquele público E procura públicos Parecidos E assim por diante Então é um processo Onde os ajustes São mais curtos De serem feitos Você consegue fazer Vários ajustes Em 15 dias Começando a vender Alguma coisa No perpétuo Com uma metodologia Simples de oferta Simples de oferta direta Ação Diferentes Utiliza o funil de perpétuo para continuar. Mas até dá para fazer no mesmo produto. É mais difícil? É mais difícil um pouquinho, porque ele te engessa na estrutura do seu próprio lançamento para uma metodologia não canibalizar a outra. Mas dá para fazer no mesmo produto. Produtos diferentes, então, lindo, maravilhoso. E aí, para a gente, igual você falou, consolidar conhecimento, imagina que você tem um produto de ticket um pouco mais alto com uma transformação que você acha que o seu mercado quer e tudo mais. Você coloca essa estratégia para lançamento. E você tem um produto que você sabe que o mercado já procura, que é o que o Rafa falou. É um produto que o mercado já quer comprar. Você não precisa de uma estrutura de três vídeos de lançamento para convencer ninguém. Você pluga isso no perpétuo. E, inclusive, isso te ajuda a escolher a mídia. Porque, por exemplo, escolha de mídia. Eu vou fazer anúncio onde? Por exemplo, você não tem audiência, você tem duas opções para ter audiência. Ou você vai produzir, distribuir conteúdo e deixar isso no orgânico, ou você vai pagar para atingir a sua audiência. Se você vai fazer um lançamento, mídias do tipo Instagram, Facebook vão ser muito boas, porque você consegue atingir as pessoas baseadas no perfil e captar a sua audiência baseada em perfil, comportamento, interesse, etc. Porque você está convidando para um evento, vai entregar o conteúdo, vende a ideia de transformação e abre carrinho. Para o lançamento, você pode, por exemplo, fazer um anúncio no Google para as pessoas que já estão procurando aquilo ali. Um caso, por exemplo. Tinha uma aluna minha que ia lançar um curso de virar bebê. Como assim? Virar bebê, né? Tipo, recém-mamães. Será que a gente entendeu? É, vocês entenderam? Deu um bug. Ensinar a mamãe a virar o seu bebê. Ensinar a mamãe a virar o seu bebê. Mas isso é tão específico assim? É o específico. Que precisa de curso? Então, não sei se precisa de curso, mas a expert achava que precisava de curso. Mas tinha pesquisa. Importante, tinha pesquisa. Tinha pesquisa, sim. Tinha pesquisa. E, inclusive, tem, por exemplo, quando você... Eu não tenho um filho, mas, aparentemente, quando você tem um bebê, quando você tem um filho, tem algumas coisas, assim, triviais que são muito importantes de você aprender rápido. Você não quer aprender isso depois. Aparentemente, aprender a fazer um bebê virar sozinho, exercícios para fazer o bebê virar sozinho, são muito importantes, porque a mãe quer que o bebê vire sozinho com autonomia o mais rápido possível. Onde você acha recém-mamães que querem comprar um curso de vira-filho? Não dá para fazer o lançamento a semana do vira-filho com aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. Não dá. Você anuncia no Google para as pessoas que têm aquele comportamento e que estão procurando solução daquele tipo de problema ou problemas relacionados. Então, ajuda, inclusive... A mamãe, gestantes e tal. Exatamente. Ajuda, inclusive, na escolha de mídia. Foi um exemplo ruim? Provavelmente. Não foi ruim, não foi ruim, sabe por quê? Mas o raciocínio é esse. Porque a gente aqui trabalha muito SEO na Heroes Park, né? Então, se você digitar alguma coisa sobre o mercado digital, possivelmente vai encontrar a gente ali nas primeiras posições ou pelo menos na primeira página. Mais 800 conteúdos. Uma garantia do Rafael Silveira. Mais 800 conteúdos, 900 conteúdos e tal, assim. Lógico, tem coisas que não dá para rankear ainda 100%, mas daqui a seis meses nós vamos estar lá. Então, é isso. É isso. Acompanhe. Mas por que eu estou puxando esse gatilho aqui e isso? Porque existem algumas ferramentas, igual o Thiago comentou, que realmente tem pesquisas muito prontas, assim, específicas. E é possível você saber o que as pessoas estão pesquisando mensalmente no Google. Principalmente o Google, né? Tem YouTube também e tal. Dá para saber o futuro. Dá para saber... O Google te mostra quem vai adotar um cachorro ou vai comprar um cachorro ou vai ter um filho. É, dá para ter isso aí. Ou vai mudar de cidade. Então, pensa. Pensa comigo. Legal, legal. É, duas ferramentas aí que geram... Tem três, assim, mas que eu gosto de usar. A Ubersuggest. Então, pesquisa aí ubersuggest.com. O Semrush, smrush.com também. Eu acho que você vai ter que criar um trial, alguma coisa do tipo, mas também. Ou o próprio Google Ads, né? Que é a ferramenta do Google de pesquisa e tal. Mas eu gosto bastante da Ubersuggest porque ela está mais atualizada. Ou o Semrush, mas o Semrush você tem que assinar e tal. Mas beleza. Você pega lá do seu nicho, né? Poxa, virar bebê. Como virar o meu bebê? Como fazer o meu bebê dormir, por exemplo, pegando o nicho de maternidade? Cara, tem, sei lá, 20 mil pesquisas. Eu não sei o número, mas se você pesquisar agora deve ter 20 mil pesquisas mensais de mães preocupadas com um negocinho específico. Poxa, por que eu vou criar um evento e você tem 20 mil pessoas, 20 mil mães, provavelmente, porque não é qualquer pessoa que pesquisa isso. Ali, aptas para clicarem em um anúncio meu ou assistirem um vídeo meu no YouTube, veram um vídeo meu no YouTube que eu possa aparecer e oferecer um produto para elas ou oferecer uma solução ou trazer elas para a minha base de leads, né? Com um e-book simples, com uma aula simples ali. Pô, aqui eu vou te ensinar como faz e a melhor forma de fazer para não machucar o seu nenê, né? Enfim, várias outras coisas para você se tornar um homem melhor, menos preocupado e pá, pá, pá. Então, já existe isso no mercado, né? Então, uma dica muito forte é isso. Pô, do seu mercado, o que as pessoas pesquisariam, né? Recentemente, eu participei de algumas formações e imersões, né? O Léo estava comigo lá e tinha um grupo de pessoas ali que estavam vendendo um produto para celíacos, né? Alimentos sem glúten. E, cara, as pessoas se batendo, batendo a cabeça para, poxa, o que eu vou produzir de conteúdo, não sei o quê e tal, tal, tal. Mas, mano, já existem pessoas procurando e comprando em e-commerce, comprando em lojas físicas, indo atrás de estabelecimentos no iFood para procurar esses alimentos, para já ter uma alimentação assim, sem glúten e tal, e etc, pá, pá, pá. Então, por que eu vou quebrar a cabeça fazendo uma semana, não sei o quê, se já existem pessoas comprando o produto fisicamente ali com isso? Vou lá e vendo uma solução para ela, como ter uma rotina melhor, onde encontrar lista de lojas, enfim, roteiro de viagem, sabe? Tem muita coisa, né? É dar um passo atrás, assim, do seu produto. Então, pensa no seu produto e procura ali. O que a galera está olhando? O que a galera está pesquisando, assim? O que eles estão olhando? Tem volume? Não tem? Às vezes não tem volume também. Você tem que olhar. Pô, você não tem volume, para que eu vou investir nisso se não tem volume, né? Então, trocar fralda de criança, possivelmente é um negócio que deve ter bastante. Mas, será que existe... Sei lá, eu acho que de criança eu não sou o melhor exemplo, mas, sei lá, melhor perfume para criança? Deve ter também. Melhor fralda para criança? Deve ter também. Mas vamos supor, sei lá, adesivo da fralda para criança. Isso aí não deve ter pesquisa para isso, né? Mas deve ter os outros pontos. Então, também te mostra algo para você não investir, para você não colocar o seu tempo ali. Porque não tem demanda espontânea. Não tem demanda espontânea. Avalia o que tem, vendo o que o mercado quer. Basicamente é isso. Exato, exato. Porque se você não tem um lançamento para convencer a pessoa e você vai no modelo de perpétuo, no perpétuo é melhor você já vender o que já tem a aderência, que já é o que o mercado quer. E aí o Rafa falando, eu lembrei de uma coisa. Talvez uma das principais perguntas, dá para começar com pouco dinheiro? Ou dá para começar com dinheiro nenhum? E quanto é pouco dinheiro, né? E quanto é pouco dinheiro? Beleza, então vamos falar, dá para começar com dinheiro nenhum? Dá. Dá para começar com dinheiro nenhum. Você desenvolve um produto para vender no perpétuo que resolva um problema que as pessoas já têm e tem volume de pesquisa e tem procura e etc. Demanda alta. E faz exatamente o que o Rafa falou. Investe no SEO. A galera esquece que existem algumas estratégias. eu acho que a galera às vezes coloca uma viseira e fala, não, agora é Instagram, gerar lead, tráfego pago, etc. Para grupo do WhatsApp e tudo mais. Nesse momento eu tenho 65 grupos de WhatsApp, de cursos ou de jornadas de semanas que eu entrei. Vocês devem ter muito mais. Tem isso. Não é ruim isso, mas você não precisa fazer só isso, né? Cara, pensa um pouco fora da caixa, entendeu? Joga com o que você tem, né? Então, por exemplo, todo mundo, se você é expert em alguma coisa, se você é bom em alguma coisa, e alguma coisa, não precisa ser alguma coisa de forma acadêmica, né? Tipo, pô, você tem uma profissão reconhecida academicamente. Eu sou um dentista, sou um engenheiro, sou um professor universitário, etc. Não. O conhecimento, ele pode ser acadêmico, pode, mas o conhecimento pode ser empírico. Você pode saber como fazer um pudim, você pode saber como fazer doce, vender doce. Você pode saber como... Origami. Origami. Você pode saber como fazer qualquer coisa e você transforma esse conhecimento empírico em algo. Se esse algo tem uma pesquisa, tem um volume de pesquisa interessante de pessoas que já querem resolver aquele problema naquele momento, cara, investe em colocar um blog no ar, nem precisa de um blog. Faz seu canal do YouTube, que é a rede de pesquisa da mesma forma. E começa a colocar aqueles conteúdos ali. Ou até mesmo anúncio em Google Ads, né? Mas, cara, uma coisa que me deixa muito louco no mercado digital, realmente me deixa emputecido. Não sei se você assistiu a palavra, mas me deixa puto, velho. Vamos lá. A Rafa Silveira está puto com o mercado digital. Que deixa a Rafa puto. São várias coisas. Mas essa me deixa muito puto, que é o seguinte. A galera do digital pensa que é só o digital, velho. Vou contar um caso. Já cheguei a ter alguns clientes e tudo mais. E um caso há muito tempo atrás, faz bastante tempo atrás, um cliente estava com a gente, acho que um ano comigo lá. Um negócio assim, um ano. E... Era um produtor. Era um produtor. Produtor de conteúdo. Não estava indo bem, assim. O que é não indo bem? Na época eu atendia ele com geração de lead, né? Fala, cara, faz isso, faz aqui, tal, 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 geração de lead. E ele chegou até mim, né? Aí ele... Eu chamo de cliente porque ele chegou até mim com esse problema. Que era... Ele fez 800 leads, 800 leads, em dois anos. Lead, para quem não sabe, é a pessoa que colocou lá, você ofereceu alguma coisa, a pessoa te passou o contato dela. Geralmente, nome, e-mail, e telefone. Sim. 800 leads em dois anos. Vou arredondar aí para 700 e pouco, porque em dois anos, dá praticamente dois leads por dia. Se a gente for 365 dias. No ano, né? Dois anos ali. Pouco mais de dois leads por dia. Aí eu falei para o cara, mas o que você está fazendo? Porque ele chegou reclamando. Pô, nada funciona, já fiz tráfego, é a plataforma ruim, é não sei o quê, nada funciona, não funciona, pá, pá, pá. Falei, cara, já parou para pensar que duas pessoas por dia, se você descer no prédio da sua casa, no prédio da sua casa, para duas pessoas você consegue gerar, para três, né? Você consegue gerar mais leads do que você já gerou em dois anos. Sim. Tem uma trava na cabeça da pessoa, ela não consegue pensar isso. Uma trava, entendeu? E isso me deixa puto, por quê? O produto dele era um produto de, é, para pet, cuidado para pet. Gente, se ele desce no... Mercado super em alta. É, se ele mora num apartamento, desce no condomínio, se ele vai na rua principal, se ele vai numa praça da cidade dele... Você nem precisa ir na rua, não precisa ser nem físico, tipo, você está no mercado e talvez o que o Rafa está falando é a galera fica esperando os leads virem, a audiência virem, mas às vezes você não tem as condições ideais para fazer isso no volume que você quer. Mas você consegue, no Instagram mesmo, você ir atrás das pessoas. Às vezes se você não tem... Se você não tem condição ainda de fazer tudo de forma escalável, da forma que você vê no mercado e vê a galera fazendo, às vezes você tem que tomar algumas ações não escaláveis. Exemplo, pô, você acabou de fazer um mini lançamento e captou lead no grupo de WhatsApp. Não teve vendas. Qual que é o resultado natural de todo mundo quando não faz vendas num lançamento? Chorar no banheiro. Vai, exatamente, chorar no banheiro, posição fetal. É, pode desistir. Só que você tem lá no grupo de WhatsApp, sei lá quantas pessoas que não assistiram a sua oferta, que não tomaram nenhum tipo de iniciativa. Então, qual que é a lógica de fazer algumas ações não escaláveis, às vezes, quando você precisa disso? Pega o telefone e entra em contato com essa galera num a um. Se não vender, depois de esgotado, todas as tentativas, aí você vai pro banheiro chorar, chora um pouquinho e depois tenta de novo. Renovar audiência. Renovar audiência. Mas faz esse processo não escalável. Isso é muito importante. E aí, cara, nesse caso a solução foi exatamente essa. A gente fez um material, guia super simples lá. Porque eu precisava tirar ele dessa caixa do digital. Precisava tirar ele desse negócio. Cara, é só Instagram, eu preciso criar landing page, criar e-mail, eu vou criar uma recompensa digital, que é um e-book, alguma coisa. Vou dar pra essa pessoa, eu preciso de uma landing page, preciso de um e-mail, preciso subir um site. Cara, nada disso. Pega uma folha, imprime uma folha aí de caderno, pega uma prancheta, se você não tem prancheta, vai sem mesmo, pega o celular, qualquer coisa que você tiver. Vê pessoas que estão com cachorro, que no caso dele era pra cachorro. Fala pra ela, olha, eu tô criando um material e eu vou criar um grupo exclusivo aqui das pessoas da região e onde eu vou dar dicas de cuidados dos animais, alimentação, vou dar dicas de pet shop, vacinas, esse tipo de coisa. Você topa participar comigo? É um projeto novo. E aí ele começou a gerar lead assim, né? Então eu fiz ele sair dessa inércia mesmo de estar ali no computador e só aquilo. E é isso. E trazendo isso pro digital, cara, o que eu quero dizer? A pessoa às vezes trava, preciso criar uma landing page. Na Heroes, é super fácil. Um clique, três minutos, você cria uma landing page com o e-mail pré-configurado e até mesmo se bobear o teu produto ali dentro. Muito rápido. Por isso que a Heroes tá aqui. Mas essa trava, a trava não é essa, a ferramenta. Cara, qualquer pessoa, você fala assim, ó, pega o Instagram, a pessoa te fala, tô te dando uma, vou dar umas dicas aqui de pet shop, não sei o que, pra animais. Me passa o teu contato via direct no Instagram. Precisa de uma landing page pra isso? Não precisa. Não precisa. Juntou 100 pessoas, você manda um e-mail. Como? Abre o teu e-mail, abre qualquer provedor de e-mail, sobe lá, cópia oculta, solta. Tem que esquecer dos meios... Simples, né? Meios simples. É, dá pra fazer, é bem simples. É, é bem simples fazer isso, não é complicado. Sim. Mas... É uma super dica. É, o negócio é que fomos doutrinados a isso, mas cara, como que era antigamente isso aí? Não existia nada disso. E aí que a gente fala daquela questão da bolha do marketing digital. Tá todo mundo apegado a um método, apegado a uma receita e vai nela, aqui ó, sem olhar pro lado. É, esse negócio de ligar é um negócio super, super simples assim, gente. Hoje, hoje a galera parou de ligar, né? Hoje, qualquer ligação é realmente você pensa que é teleatendimento, telemarketing, etc. Você realmente pensa isso. Mas é um negócio tão simples, Tem 100 pessoas num grupo interessados em animais, cuidados de animais, pet, não sei o quê. 100 pessoas interessadas naquilo. Eu quero vender um produto que resolve o problema delas. Eu sei que resolve. Eu não vou ligar, eu não vou nem mandar uma mensagem, chamar, porque elas não participaram do meu evento, porque elas não viram, o meu produto. Não é a metodologia. Não, cara. E por mais que elas não comprem, tira a informação, porque você não comprou, o que aconteceu? Tá caro pra você, né? Você começa a melhorar o seu produto. Legal. Então, esses meios que a gente fica nessa, ah, é tática aqui, é tática ali, cara, bota o pé no chão, velho. Tenta ver o todo, sabe? Às vezes, coisa mais simples que vai te dar o destrave. E o que aconteceu nesse caso? Um ou dois meses, ele já tinha gerado três, quatro vezes mais lead, tinha saído da inércia e tinha entrado no jogo digital. Com coisa simples, mudança simples. Depois de dois anos. Depois de dois anos, cara. Dois anos. Então, e não era preguiça, assim, tipo, não era negócio de preguiça, era porque realmente, a gente falou de gatilhos e tal, realmente foi doutrinado aquilo, entendeu o que era aquilo, e já não tava achando mais que era pra ele. Poxa, mais dois anos. E aí, por isso que a Healos é importante, cara, a Healos joga real. Dá aquela sacudida, cara. Não é só isso, entendeu? E olha como é que é engraçado, assim, a gente começou com heads de diferentes áreas, todas essas áreas tem alguma trava, muitas delas são emocionais, comportamentais, psicológicas, e a gente sabe que a junção de todos esses destravamentos é que faz dar certo. E que faz essa galera chegar no nível que a gente chega. E aí, uma pergunta que a gente sempre faz, é... O quão difícil hoje é você atingir esse número fazendo algo de algum nicho ou com algum copy que já foi usado? Eu consigo fazer milhões com mais do mesmo na visão de vocês? Repetir, fazer cópia, Ctrl-C, Ctrl-V. Dá pra ganhar dinheiro fazendo Ctrl-C, Ctrl-V? Tá, vamos lá. É o lance da imprevisibilidade da estratégia de marketing. Não sei se vocês lembram. Há um tempo atrás, se você andava no aeroporto, existia uma estratégia de marketing da galera que era um standzinho de revista com malas ali embaixo e a galera te chamava e falava quer uma mala grátis? Quer uma mala grátis? Quer uma mala grátis? E aí quando você ia ganhar uma mala grátis, você precisava assinar a revista para ganhar uma mala grátis. A estratégia de marketing de assinatura da revista era entregar malas gratuitamente. E a copy era vem aqui ganhar uma mala grátis, mas depois você entendia que precisava fazer a assinatura. Ok, ok. À medida que isso foi, essa estratégia foi saturando, não é o mercado. Continua vendendo mala, continua vendendo revista. mas no momento que essa estratégia específica foi saturando porque o público começou a desviar do lugar onde tinha o quiosque que a pessoa ia te puxar para uma mala grátis, ou seja, a audiência agora ela tem previsibilidade do que vai acontecer. Ela entendeu o jogo, a audiência não é boba. A partir desse momento é menos eficiente. Sim. Então qual que é a analogia? Dá para você fazer um lançamento, seguir o playbook de um tipo de lançamento A, B ou C e ter resultado? Dá. Dá para você seguir um playbook de uma metodologia A, B ou C de perpétuo e ter resultado? Também dá. O que não dá é para você, a partir do momento que você colheu as suas primeiras vendas ou começou a fazer seu negócio girar e tudo mais, você não fazer pequenas melhorias, porque essas pequenas melhorias não estão nesse playbook. Então não mudar, ficar só naquele Ctrl C, Ctrl V, aí eu acho que é realmente prejudicial. Mas a estratégia Ctrl C, Ctrl V bonitinha, ela tende a funcionar pelo menos no início? Tende a funcionar pelo menos no início e aí você vai medir se ela funcionou ou não para você e você muda de estratégia. Ponto importante, é a estratégia ou a metodologia de venda que se adequa ao seu negócio, não é ao contrário. É igual aquele brinquedo de criança que tem um quadrado com um buraco quadrado, uma bolinha com o buraco da bolinha, um triângulo. Tem muita gente colocando triângulo na bolinha. Tem um monte de gente há um ano e meio tentando enfiar o triângulo na bolinha e não vai entrar, não é o que faça entrar. Essa é a pessoa que está tentando dar um Ctrl C, C, Ctrl V de uma metodologia de mercado que para o negócio dela não funciona e aí ela está forçando. E não funciona por quê? Por uma série de motivos que a gente falou ali anteriormente. Às vezes está tentando fazer um lançamento com um produto de ticket muito baixo, a chance é que vai fechar negativo mesmo. Às vezes está tentando fazer um lançamento com um convite para um evento e esse convite para um evento não está tendo aderência da sua audiência, não está sendo alguma coisa, o evento não está sexo o suficiente, o evento não está conectando com nenhuma dor e nenhum desejo da sua audiência. É muito comum. O expert, o dono do conteúdo, do conhecimento intelectual, ele olha muito da porta para dentro, ele sabe exatamente o que ele tem que ensinar. só que sabendo o que ele tem que ensinar e sendo ele quem é, ele esquece o que a audiência de fato quer comprar. É aquela ideia de o professor de Excel insiste em vender Excel e o que a audiência quer é primeiro emprego. Se você não virar a comunicação para venha participar da jornada do primeiro emprego e explicar tudo sobre em volta do primeiro emprego e depois vender o Excel como solução, isso não vai acontecer. Então assim, não tem uma resposta, uma única resposta para a pergunta inteira, para a solução do seu negócio em todas as fases. São micro-respostas, uma para cada fase. Exato. E cara, é uma... Tem que tomar muito cuidado também com esse negócio de milhão. A galera fala, fiz no meu primeiro lançamento um milhão, dois milhões, três milhões. Pode ter sido, mas às vezes é um cara de mercado que está no mercado faz dez anos, entendeu? Se a gente aqui for lançar, mesmo que nunca lançou nada, vamos dar um exemplo, nunca lançou nada, mas porra, já fiz marketing, já sei fazer marketing, já sei subir pá, já sei fazer um monte de coisa, a chance da gente ter sucesso é muito maior do que alguém que nunca abriu um registro BR da vida, entendeu? Para comprar um domínio. Mas sucesso não é essa cifra. É, exato. Sucesso é, a gente consegue fazer qualquer um negócio do zero sem errar, ou errando menos. Mas para chegar nessas cifras que o mercado fala, não é no primeiro ciclo, não é na primeira tentativa. Não. Mesmo se você fizer tudo certinho e não errar, ou errar muito pouco, muito pouco provável que esse tipo de resultado vai vir para você no seu primeiro lançamento ou no seu primeiro mês. Vai ser, é uma escadinha, não tem jeito. E cara, é igual você falou, lançamento a cada 60 dias, você comentou aí? Foi isso? Eu falei 45, mas é mais ou menos. 45, 60 dias. É dois meses trabalhando para caralho, para abrir carrinho em um dia. E cara, não é em um dia, em uma semana, em três dias, entendeu? Mas a minha visão é, se você começa um negócio nisso ou se você começa um produto pensando nisso, exceto se você já tem uma empresa que ela já lucra e não sei o que e tal e você quer colocar um produto novo para aumentar a receita, beleza. Tirando isso, você já está começando com a premissa errada e pensando em fazer um, tipo 100 mil, um milhão de uma vez, entendeu? Sim. Essa não é a premissa do empreendedor, da pessoa que quer construir um negócio mesmo. Essa pode ser a premissa de alguém que quer faturar rápido e sumir no mercado, que quer ganhar um dinheiro e vazar, sumir, não quer mais nada com a vida, entendeu? Essa é a premissa. E aí, essa é a diferença do jogo. Muitas pessoas se frustram porque ela não quer construir um negócio, ela não quer construir algo perene, ela quer fazer um milhão e às vezes até faz um milhão, mas gasta 990 mil, entende? Eu escutei uma frase esses dias e aí queria ouvir a opinião de vocês. Alguém comentou o seguinte, não existe ser milionário, trabalhar da praia com seu computadorzinho ali e trabalhar pouco. Todo mundo que de alguma forma o ano digital ficou milionário, trabalhou muito, continua trabalhando muito e não tem toda a liberdade financeira, geográfica ou de vida que dizem. É verdade isso? Cara, minha visão é verdade. Não tem como não ter, velho. No mercado digital, se alguém te vende realmente negócio da praia, etc. Cara, mentiram assim, não existe isso, velho. Na média, eu acho que deve ter. Ah, deve ter, mas sim. Mas deve ter real ou é só ostentação? Não, acho que deve ter real. Acho que tem algumas pessoas aí que sim. Se você é essa pessoa, comenta aqui embaixo. Mas é tipo assim, é a mosca branca, né? Tipo, é dois ou três, assim, muito provavelmente. Não é realista para o mercado. Isso surgiu muito no livro do Tim Ferriss. Desculpa, não é realista nem no mercado e muito menos para quem está iniciando esse mercado. Sim, mas essa é a sedução. É a sedução. Cara, é a preguiça, Todo mundo tem preguiça, mas quer ganhar, né? Trabalho quatro horas por semana. É, então, é isso que eu ia comentar. Isso surgiu muito no livro do Tim Ferriss. Sou um super fã do Tim Ferriss, né? Já lembrou o grafiteiro tudo que ele escreveu ali. E essa premissa surgiu muito aí no trabalho quatro horas por semana, né? Que ele conseguiu mudar toda a estrutura dele, contratando pessoas, terceirizando, não sei o quê, e trabalhando até mesmo fora do país e tudo mais, coisas do tipo. Mas, cara, você pega o Tim Ferriss, ele fez tudo isso, escreveu esse monte de livro, até hoje o cara está que nem um condenado gravando podcast, gravando conteúdo, não sei o quê. Ele trabalha quatro horas por semana? Talvez não naquela empresa mais, mas e o resto, né? Então, mas é uma mentalidade boa, é uma mentalidade legal. Só que você não pode começar com ela e só mirar ela, né? Porque senão você se perde no caminho. Qualquer frustração, você vai se perder, qualquer frustração ou qualquer ganho, também você se perde, entendeu? Esse contexto do que é trabalho também é uma coisa que a gente tem que levar em consideração, porque a gente tem muitos experts que são dessa coisa da ostentação, que você tem que entender o seguinte, se o cara está com uma puta equipe gravando em Dubai, ele não está de férias. Claro que não. Por mais que o vídeo pareça que ele está, não, estou aqui, não sei o quê, como se ele estivesse de férias. Está trabalhando, velho. Entendi. Então, assim, isso também é uma coisa que a gente olha e fala, nossa, olha, ele está andando de cavalo na praia. Quem anda de cavalo na praia? Um cavalo branco na praia. Com uma câmera. Não, ele está trabalhando. Não, e às vezes alguém pagou para aparecer o propaganda no cavalo para ele estar lá, entendeu? Sim, exatamente. Se você conhece alguém que anda em cavalo branco na praia, comente aqui embaixo. Comente aqui embaixo também, por favor. Então, mas é isso, ele está trabalhando. Está trabalhando. No ponto, realmente, sim. Às vezes a gente vê e tal, esse tipo de coisa. Pode ser que existe uma porcentagem? Existe, com certeza. Mas, sim. Cara, você pega o Warren Buffett lá, um dos bilionários do mundo, o cara trabalhou até os... Está trabalhando até hoje, velho. Está há 90 e tantos anos lá. Não, ele está relax. Eu tenho certeza que está relax. Não, mas ele está, velho. Está investindo sem parar. Você acha que ele não lê os repórteres? Ele não está na praia, entendeu? Ele está consciente. Ele está consciente do que está acontecendo e está fazendo previsões ainda até sei lá quando. Então, você pega um exemplo desse, Lógico que ele é um extremo. É um cara que, cara, sim. É realmente meio que o fora da curva e coisa que a gente fala aí. Mas, é um negócio assim. Tipo, não tenha parado. Você vai estar sempre evoluindo. Por quê? Se parar, a fonte seca, velho. A fonte seca. Eu estou sentindo que precisa fazer um disclaimer que é o seguinte. A gente fala muito sobre... Eu acho que uns três ou quatro vezes aqui no papo já a gente puxou o assunto sobre se é fácil ou não é fácil. É plausível ter X resultado? Não é plausível ter X resultado no curto prazo. Não é realista. Por que que dá errado? Porque você fica sempre focando numa mesma metodologia, numa metodologia contra o C, contra o V de mercado e etc. Beleza. Tudo isso é verdade. Mas tem um outro ponto também que eu acho que o empreendedor digital, o expert, o dono do conhecimento precisa também, às vezes, parar um pouquinho e pensar na qualidade do produto que ele está oferecendo. porque, assim, nada salva o produto ruim. E, infelizmente, às vezes, pode ser seu caso, você está querendo colocar no mercado um produto ruim. O que é um produto ruim, Tiago? Eu ia perguntar a mesma coisa. O que é um produto ruim? Um produto ruim é um produto que não tem percepção de valor da audiência. É um produto que ninguém quer comprar. Aqui vale aquela máxima do Thomas Edison, sabe? Eu não quero inventar nada que eu não vou conseguir vender. Sim. Então, nessa pegada... Mas como que ele tem essa percepção? É depois de comprar, ele vê o design, a página, como que o expert se mostrou? Então... Talvez ele precise arriscar comprar. Como formatar um bom produto, né? Tipo, você como expert, como você tem certeza que você está colocando no mercado um produto bom? Primeiro, bom senso. Se você é, de fato, um expert, se você é, de fato, bom em alguma coisa e você comprou conteúdo e conhecimento dessa determinada área e tudo mais, você deve ter um crivo do que é bom, o que é ruim para o seu mercado e entender que você tem concorrentes melhores e piores que você. Uma das coisas que eu escuto muito é, cara, tive uma ideia. Uma ideia sensacional. Que ninguém mais teve. Isso é clássico. Se eu tenho um produto, esse meu curso aqui... Não, Tiago, eu não posso vender esse não porque esse meu curso ele tem um diferencial. Se eu te contar, você vai copiar. Ele não conta para ninguém. Você vai copiar. Você vai copiar. Esse é o cara que geralmente ele acha que ele não tem um concorrente, mas ele acha que ele não tem um concorrente porque provavelmente ele pesquisou menos. Isso para mim já acende um alerta. Sim. A pessoa que acha que eu tenho um produto de educação e eu vou ensinar alguma coisa, mas eu vou ensinar alguma coisa que nunca foi ensinada antes na história da humanidade. Para mim isso é ou esse cara é um gênio ou é falta de repertório. Eu aposto na segunda opção. Falta de repertório. Isso é ruim e não é bom também às vezes ter um produto que ninguém criou. A penetração dele vai ser mais complexa. E aí vai na segunda linha porque é o seguinte, a primeira linha é bom senso, mercado, repertório, saber que aquilo resolve o problema da sua audiência, saber que a sua audiência quer ter aquele problema resolvido. A segunda linha é isso aqui que eu estou ensinando da melhor forma possível está alinhado com uma estrutura de oferta que vai fazer o mercado comprar? Sabe, tipo, market fit, alinhamento de produto, oferta e público. Eu estou vendendo o produto certo para o público certo com a estrutura de oferta certa. Então, o meu produto, ok. Eu desenhei o produto, um curso, uma mentoria, um e-book, o formato pouco importa. Eu desenhei o produto de fora para dentro. E aí o que o expert tende a fazer é mostrar o que está dentro do produto para vender o produto. Então é pegar o mesmo conteúdo que está da porta para dentro de quem comprou, de quem é aluno e colocar isso na sua estrutura de marketing. Mas não é assim que você constrói uma oferta. Você constrói uma oferta não mostrando o que está dentro do produto, mas mostrando os benefícios indiretos que aquele seu produto gera. Fazendo conexão com dor e desejo da audiência e assim por diante. Assim é a construção de oferta. E essa construção de oferta tem que ter alinhada com o público. Você tem que escolher aquele público que tem um problema que você quer resolver. Se você faz essas três coisas, um bom crivo, um bom senso no desenvolvimento do produto e esse exercício de market fit, de alinhamento de produto, oferta e público, aí a tendência é que você tenha um bom produto para colocar no mercado. Aí a próxima fase, aí depende mesmo de colocar no mercado e fazer as melhorias escutando seus alunos. Mas aí é a terceira fase. Vamos fazer uma... Tem uma história boa ali só para fechar o negócio. Claro. Que é... Vamos falar nós dois, Rafa. Deixa eles. Deixa eles. Estão quietinhos. A questão... Tem uma história que é... A gente trouxe os dois porque eles eram opostos nos pensamentos. O que está acontecendo, Edu? Pois é, acho que eles fizeram um combinado antes de começar. Ainda vai vir. Aguardem. Aguardem que ainda tem coisa. Não, a gente... O Léo, ele fica tentando cavar polêmica. Não, não adianta. Ele vai tentar... É só não falar de tráfego pago que está tudo certo. É um gatilho de atropação. É só não falar de tráfego pago que está tudo certo. Mas o que eu ia comentar desse oferta público, etc., é o seguinte. Quando você vai no cinema, com pipoca de cinema, velho, você pega o tiozinho aqui, se a gente descer aqui no prédio, tem um tiozinho na esquina ali que está vendendo pipoca por R$7, R$8. Se tem um vendendo por R$15, você vai falar, caraca, velho. Meio alto. Beleza. Você vai no cinema. A pipoca do cinema é R$50, R$5, velho. Sim. Você acha que a pipoca do cinema vendia aqui na esquina aqui embaixo? De jeito nenhum. Com R$50? Não, né? Com certeza não. De jeito nenhum. E talvez a pipoca do tiozinho de R$10 ali embaixo também não venderia no cinema. Porque às vezes o público não quer aquilo. O público quer o combo. São as três partes do marketing. Quer o combo e tal, tal, tal. Entendeu? Então você tem o público, a praça, né? Que é os quatro P's do marketing, etc. Mas ali, esse é o ponto. Às vezes você está tentando colocar o teu produto, que é a pipoca de cinema, num lugar que ela não vai vender. Sim. E você tem que pensar muita atenção nisso. Você está vendendo a de cinema na rua. E às vezes até o teu produto é bom. Mas se não embalou bem, que a pessoa compre, não vai adiantar nada. E o que a gente mais vê é produto bom, mal embalado, né? Mal embalado. Tem muito isso. As pessoas não sabem embalar. Vamos fazer uma proposta. Quem estiver assistindo e já tiver um produto e quiser um feedback se o produto é bom ou ruim, coloca nos comentários que a gente vai dar algumas dicas. A gente vai chamar as pessoas ali e vamos falar. Boa. Chama a gente no privado ou a gente vai dar uma dica se o seu produto é bom ou ruim por quê. Bora? Bora. Fazer uma análise, né? Uma análise. Pô, legal. Ou se você não tiver produto ou já tiver certeza que o seu produto é ruim... Calma, calma. 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 É só uma ideia. É só uma ideia. Pode contar a sua ideia também. Eu não vou fazer nenhuma proposta. Vai ser respondido. Você achou que eu ia fazer alguma coisa que dá trabalho, né? Não, não vai. Não vai. Não vai acontecer. Tô querendo abrir uma cerveja já. Eu quero que eu venha a trabalho. Vai ser respondido diretamente pelos experts da HeroSpark. Cria a conta na HeroSpark que tem um botão lá que você vai pra um programa de pré-aceleração chamada Acelerador Digital e aí você passa pelo processo de criar um produto passo a passo, guiado e tudo mais. Isso é legal. É isso. Mas esse feedback vai ser dado por vocês. Claro. para todo mundo que comentar aqui, tá? Mas vai ser agora em tempo real? Acontece? Não. Vai ser... Isso é ao vivo? Eu nem perguntei. Estamos ao vivo? As pessoas vão comentar aqui embaixo e aí a partir disso a gente vai responder uma. A gente vai mandar pra vocês dois. Ah, ok. Tá bom. Tá gravado. Boa. Tá bom. Sim, a gente vai ter um grupo no Slack agora. A gente vai mandar projetos pra vocês analisarem e a gente vai trazer de volta. Tranquilo, eu tô com o tempo livre. Então fechou. Fique à vontade. Então vamos pra parte 2 do papo. Essa foi só a parte 1. Então vamos. Acho que a gente fugiu bem do roteiro aí, né, galera? Não, e essa é a ideia. A gente prepara um roteiro, mas a ideia é fugir dele. A ideia é fugir dele. Porque o papo tá bom. Agora a gente vai pra pergunta 2. A gente tá do outro lado da mesa. Eu vou emendar essa pergunta numa outra, tá? Então vai. Ele tá queimando duas perguntas. A gente tá do outro lado da mesa. Primeiro, com esse conhecimento todo que vocês têm. Por que que vocês não criam um produto e fogem desse rolê aqui? O que que impede vocês hoje de aplicarem em vocês mesmos o que vocês falam pra tanta gente? Essa é uma pergunta que várias pessoas devem estar se fazendo do lado de cá. Boa pergunta. E por que estar do outro lado da mesa é uma posição talvez confortável hoje pra vocês? Eu começo? Tira dois ou um. Confortável não é, né? Mas vai lá. Confortável não é. Mas, na verdade, eu tenho um produto, né? Eu tenho também. Quer fazer o jabá? Então, assim, basicamente. Hoje, a gente tá desse lado da mesa na Hero, resolvendo um determinado tipo de problema que é ajudar negócios digitais a saírem do papel e evoluírem passo a passo. Mas eu tenho um produto. Eu jogo esse jogo real mesmo, assim. Já tem bastante tempo. Não apenas com o meu produto, onde eu sou professor e tal, mas também produtos de outras pessoas no modelo de coprodução, de agência, de etc. Fazer isso dentro da Hero é muito confortável porque, na real, é o que eu já fazia fora da Hero. Faço isso desde 2009 como no mercado de EAD, no mercado de ensino à distância para o setor corporativo. Depois, 2016 em diante, no mercado de infoprodutos mesmo, de modelo de agência de lançamento como coprodutor. E há dois anos com um produto meu. Inclusive, tem um produto para coprodutores na Hero, que é a formação, certificação de coprodutores. Na academia. Na academia, exatamente. Então, assim, a gente joga esse jogo fora também. E por isso que é tão confortável, porque basicamente o que eu faço fora, eu faço dentro da Hero. A diferença é que aqui dentro a gente acredita que a gente consegue impactar mais negócios em escala com apoio de ferramenta que é um dos pontos cegos da galera. Toda vez que a gente pensa num negócio digital, ok, você precisa de metodologia, ok, você precisa do seu produto, mas você precisa ficar com as mãos livres para aplicar a metodologia no produto. e quem te deixa com as mãos livres é a Hero. São as ferramentas fáceis de aplicar para quem está começando. Então, é basicamente a mesma coisa. Eu faço a mesma coisa desde 2009. É isso. Legal, legal. Você só mudou o lado da mesa porque você tem uma visão holística do restante. É isso aí. Boa. É, eu também tenho um negócio, né? E diferente do Tiago, eu não sou a cara do negócio, tá? Então, isso é legal. Isso é legal. Ainda bem. É, ainda bem, porque senão não sei se daria certo. Por quê? Será a cara é mais difícil? Responde aí, Rafa. Por que eu não ia dar bem com a cara? Eu quero que você responda. Foi uma crítica que eu achei que ia ficar subentendido, mas não tem. Boa. Foi uma crítica leviana. Pio, vocês vão receber esse tipo de crítica aí. Você só ignora e vai em frente. Manda nos comentários porque ele vai ser sincero. Foi gratuito, galera. Foi mal. Peço desculpa. Porque vai ter gente que gosta, entendeu? Mas brincadeiras à parte, eu também tenho, né? Só que eu estou do outro lado da mesa. Eu toco um negócio digital com a minha sócia, que no caso é a minha esposa, né? E a gente está fazendo um negócio bem diferente aí do mercado. O negócio digital é casamento? É perigoso misturar, mas está dando certo. Boa. Aí a gente faz um negócio diferente que a gente traz produtos digitais ali, mas a gente também tem uma loja física, né? Então a gente... É algo novo ali que a gente está desenhando e tal, que eu vejo que é uma inovação no mercado também mais para frente. Eu imagino... Já tem lugares fazendo isso, né? Não é uma disrupção. Não fui eu que inventei a ideia, meu Deus. Podia chamar de método Silvério. Método Silvério de lançamentos. Mas é algo aí que eu rodo e eu rodo por trás, né? Eu rodo nos bastidores. Ela é a cara do negócio, ela toca o negócio, entendeu? Assim, é bem... E é bem desconfortante também, né? Porque eu tenho dois lados da moeda e tudo mais. Porém, isso me dá uma grande gama de também estar do outro lado da mesa. Entender o lado do produtor que às vezes é sozinho, que não tem uma pessoa, que não tem uma comunidade. Entender as dificuldades no começo do negócio, no meio do negócio e quando esse negócio se escala, né? Então, isso me dá muito lado e muito essa visão ao lado de alguém realmente que está passando por aquilo lá 24 horas. Uma pessoa que começou do nada, com pouco investimento, hoje tem um negócio legal, tem faturado, tem crescido, mas está sozinho ali, não tem uma operação. E é por isso que eu também estou na Heroes. Porque eu estou na Heroes, na verdade, desde 2014, né? Então, o mercado... O Thiago comentou do mercado, eu estou lá desde 2014, antes da gente fazer a fusão, até antes mesmo de chamar Heroes, e eu era dev, desenvolvedor, programador. Então, eu programava muito. E hoje eu não exerço mais essa função de programação. Hoje a gente tem um time muito grande de programação lá e eu não preciso exercer isso, eu nem mesmo estou nessa área. Porém, hoje a gente tem uma estrutura muito holística na Heroes Park, muito aberta, a organização é muito aberta e eu consigo levar esse tipo de conhecimento, esse tipo de dor lá para dentro também e, logicamente, no marketing, atrair pessoas para isso. E eu gosto muito de estar nesse outro lado da mesa também da Heroes, eu gosto muito de estar ali desse lado da mesa que é construir solução para facilitar a vida dos mercados hoje em dia, que cada vez ele cresce e tudo mais. E eu lembro a primeira versão que a gente desenhou da Heroes Park, que na época lá era o Spark Funnels, muita gente já deve ter ouvido falar porque a gente fez maior propaganda e era o primeiro produto nosso. Eu desenhei junto com o Bernardo, que foi o nosso head de produto que também já participou aqui do podcast. e eu lembro quando a gente estava desenhando, uma das primeiras coisas que eu sempre mentalizava na minha mente é eu quero construir um produto para que no futuro eu não precise ter dor de cabeça ao entrar no digital ou para trabalhar no digital, sabe? Que legal. E foi essa, meio que essa missão, assim, sabe? Então, tem um senso de missão também ali com a Heroes e é isso que eu pratico no dia a dia ali. Mas eu não fugi, eu tenho meu negócio digital só que eu estou por debaixo dos bastidores e isso é comum acontecer no mercado à medida que você vai pensando em negócio você ser sócio de outras coisas, ser sócio de vários produtos e tudo mais. Não é fácil, é muito desconfortante, mas é isso aí, estamos na luta. É por escolha, né? Estamos aqui então para poder jogar o outro lado. É escolha, exato. E eu imagino que no teu caso, por exemplo, que você agora que você abriu o negócio, deve ter um monte de coisas que de repente você pensava assim, nossa, por que eles demoram tanto para fazer isso aqui, não sei o que, e agora você fala, nossa, aí você se vê entendeu a complexidade. Se batendo ali, né? Exato, exato. É um do, até um ponto aí que trazer na mesa um dos pontos que eu acho mais difícil assim no digital, no Enem, ferramenta, cara. É a ferramenta, igual a Hero, assim, tipo, hoje a gente facilita muito, mas não é nem isso. É o desafio do empreendedor mesmo, né? O desafio do empreendedor é muito, é muito difícil. Independente se é digital ou não, né? É um caminho solitário, muitas vezes solitário, é complicado, né? Às vezes a pessoa ao seu redor não vai entender o que você está fazendo, vai te julgar, e tal. É complicado, assim, o lado do empreendedor também, né? Sim. E é legal estar desse outro lado da mesa trazendo isso e entendendo que os nossos clientes na Heroes, muitos estão nessa fase também, né? Enfim, é isso aí. E nesse clima animado e gostoso, vamos para a próxima pergunta. Não, não era para deixar assim, não, mas é o lado difícil. Eu quero falar porque a audiência, tem que falar isso. A audiência, porra, está se sentindo, porque eu sei que tem muitas outras ferramentas no mercado que não está nem aí para isso, velho. Exato. Não passa nem pela cabeça, não vai nem te olhar. Você está no meio do monte ali e é isso aí. É mais do mesmo ali. É mais do mesmo. É isso, é isso. Peguem seu Rivotril para o próximo podcast. Não, é isso. Então, vamos aproveitar, então, esse gancho. Só para a gente trazer um pouquinho do trabalho do Thiago na Hero como Head de Educação, o que a gente entende como isso? Quais são as vertentes que estão por trás e por que você existe? E depois, o Rafa já trouxe um pouco também da visão do marketing, mas também explicar, assim, iniciativas hoje, né? ou focos para a gente entender na cozinha da Hero o que está acontecendo. Beleza. Basicamente, o que a gente tenta fazer é ajudar a jornada do empreendedor na parte de metodologia. Porque, levando em consideração que você precisa ter essas três coisas para ter um negócio digital, o seu produto, e aí o seu produto, ele é o seu conhecimento, porém, com uma roupagem, né? Ele é envelopado numa estrutura de oferta, de etc., para que aquilo seja, de fato, percebido como um produto para o mercado. Mas a primeira coisa, o essencial, é você ter o seu conhecimento para vender. E, parênteses, se você não tem o seu conhecimento para vender agora, ou você não ainda descobriu como transformar o seu conhecimento num negócio, ou você está num momento, às vezes, de vida, pô, você está jovem, acabou de entrar numa faculdade, e etc., e você ainda não descobriu qual é o conteúdo que você quer colocar no mercado e ser visto como o autor daquele conteúdo, é mais ou menos a lógica de se escrever um livro, né? Tipo, é semelhante. Se você ainda não decidiu tudo isso, tem muito mercado para você no digital em volta do ecossistema de infoproduto, tá? Acho que vale a gente fazer um parêntese depois e falar um pouquinho disso. Legal. Porque você começa no digital como? Cara, de várias formas. Como afiliado, com PLR, como gestor de tráfego, prestando serviço de diversas formas, construindo funil de venda, como coprodutor, tem um ecossistema invisível ali, um ecossistema de prestação de serviço, de consultoria, de, às vezes, sociedade nos produtos que estão em volta do expert, do empreendedor digital em si. Então, se você está pensando em entrar no digital de alguma forma, entrar pelos bastidores também, se você ainda não se considera um expert pode ser um bom caminho. Mas, pensando aqui em quem já tem clareza de qual conhecimento quer transformar num produto digital, você precisa do produto. Segunda coisa que você precisa é de uma metodologia para vender esse produto e de um apoio na escolha dessa metodologia e, uma vez escolhida a metodologia, não errar no flow. Porque é o seguinte, você vai cometer dois erros graves nesse processo. Você já desenvolveu o seu produto, o próximo passo é escolha de metodologia e, depois, o próximo passo é seguir o flow dessa metodologia escolhida sem tentar fazer um frankstein e cometer erros graves que podem fazer o seu lançamento ou a sua estrutura de perpétuo, etc., fracassar, dar zero vendas. Alguns erros, que, obviamente, não são só esses dois, as outras dezenas de erros você vai cometer, mas elas não são erros graves que vão fazer com que o seu negócio não funcione, com que você faça zero vendas e fracasso totalmente. Só que tem algumas coisas que podem fazer você fracassar nessas duas etapas da escolha da metodologia e depois que você escolheu a metodologia ou a estratégia ideal para o seu negócio, você tem um caminho claro ali para seguir do que você precisa fazer, quando fazer e o que fazer para corrigir se alguma coisa der errado nessa execução. Então, é um trabalho de planejamento e execução. Beleza. E depois que você já fez as suas primeiras vendas, você precisa aprender a crescer. São problemas diferentes. O problema inicial é formatar produto, o problema secundário é escolher a estratégia, o problema terciário é seguir o fluxo da estratégia executando passo a passo tudo o que você precisa no tráfego, na copy, na construção da página de vendas, na construção da área de membros, na produção do conteúdo, na geração de audiência, etc. Até o momento que você fez suas primeiras vendas e quando você faz suas primeiras vendas, você vai para um outro nível de problema que é como você melhora, como você vende mais, como você constrói escala, como você melhora suas métricas e assim por diante. A conversão, né? Exatamente. O que a gente faz na Hero, o que eu faço na Hero, ou tento fazer dentro da academia, é criar um ecossistema que te ajude em cada uma dessas etapas sem te confundir, sem te colocar num labirinto do conhecimento. Perfeito. É basicamente isso. É um mapa, né, desse caminho que você explicou em detalhes. Exatamente, exatamente. É o mapa do que você precisa fazer. É um produto mesmo, é um treinamento. Tipo, basicamente, a academia Hero Spark, os nossos produtos de educação, o programa de aceleração, a impulso, as imersões, etc. Tudo que a gente faz na área de educação da Hero Spark, basicamente, é o que o nosso cliente, é o jogo que o nosso cliente joga na ponta. Isso. Nós temos, a Hero Spark tem seus infoprodutos. a diferença é que para você que quer construir um negócio digital, você consegue ter acesso a todos esses infoprodutos que são pagos no mercado, você consegue ter acesso a eles gratuitamente dentro do ecossistema da Hero. Mas é basicamente isso, isso que eu faço aqui dentro. Boa. Uma coisa que eu falo muito o tempo todo é que se a gente tem dois minutos com qualquer pessoa e a gente explica o que é a Hero, todo mundo vai querer. é muito sedutor, é muito legal. Mesmo a pessoa que não tem conhecimento nenhum, o que a gente consegue entregar além e que esse trabalho que o Tiago faz é muito importante, é de entregar o mapa junto com a plataforma. E aí, às vezes, você não sabe nada mesmo, mas se alguém está assistindo aqui e fala, poxa, como é que eu vou entrar lá se eu não sei o que significa um lead? A gente ensina, isso que o Tiago acabou de falar é o passo a passo inteiro para te ensinar. Esse problema é nosso, né? Você precisa tomar a iniciativa de querer construir um negócio online, você que está assistindo, precisa tomar a iniciativa de querer construir um negócio online e se você quer construir um negócio online de educação sendo o expert, o resto você consegue dentro da Hero. É problema nosso, é só você entrar que a gente vai te ajudar a desenvolver isso. Isso é muito real. É muito real. Não é uma mentira, isso é real. E se você quiser fazer isso e começar no digital de outras formas, também tem caminhos dentro da Hero. E a Hero's, cara, financia isso, né? Então, existem produtos caros no mercado que a gente tem aí hoje em dia, né? E a Hero's, por ser uma empresa, a gente é uma empresa, a gente não é uma empresa de infoproduto. A gente tem infoprodutos, a gente cria infoprodutos para resolver uma dor da nossa base, mas a gente é uma empresa de software, a gente é um SaaS, né? É uma empresa de software, se a gente for colocar no pé da letra, é uma empresa de software para educação. É um ganha-ganha, tipo, não tem conflito de interesses com o mercado final. Isso. Então, a gente financia esses produtos, digamos assim, com o nosso próprio caixa, nosso bolsa, etc., para cada vez mais o mercado ficar mais simples, mais fácil, e que logicamente confiem cada vez mais na Hero's e lançem cada vez mais com a gente seus produtos, né? Essa é uma grande missão nossa mesmo, assim. E esse é um dos meus papéis, na verdade, né? Meus papéis. É alimentar, trazer a gente para dentro ali, né? Então, esse é um dos meus papéis aí. Boa. Conta disso para a gente, assim, a ideia é que a plataforma é gratuita, né? Então, a ideia é que a gente fomente para mais pessoas terem acesso e se cadastrarem e o seu trabalho é aumentar o alcance disso. Exato. Junto com o Léo, falei, Léo. Eu aqui falando mais pessoal, né? Mais pessoal. Trabalha comigo todo dia, tá louco. Mas é isso. Então, um pouco do que o Thiago comentou, né? É uma das partes da Hero's, né? A Hero's é... A gente sempre falou que a Hero's é uma solução completa, né? A gente vê muito de ferramenta ou de mercado e tal, mas a Hero's trabalha muito em 360. Então, a gente tem a parte de educação, temos a parte de comunidades, né? Então, pô, igual eu comentei aqui mais cedo, é difícil sozinho. Às vezes você precisa de um parceiro e tal. Aí a gente lá dentro da comunidade tem os conteúdos, mas temos o Hero Tinder nosso também. Sim, que é famoso. É famoso, isso é bom. Famoso. Inovador. Inovador. Temos a parte do software, né? Que é, tipo, principalmente check-out, né? Conversão em cima de check-out e tudo mais. E todos esses infoprodutos que o Thiago comentou que a gente lança, a gente testa muita feature nova, muita coisa nova que estamos lançando para fazer diferente do que o mercado faz. Então, a gente vai na prática e depois implementa. Vai na prática e depois libera para o cliente. Então, a gente sente na pele isso também. Sim. É a solução. Essa é uma parte da solução. Eu acho que são esses três, né? A comunidade mesmo, as pessoas ali. A nossa parte de educação que é a fomentação, os nossos métodos, é a forma como inserir pessoas no mercado. E a tecnologia nossa que também ela é dividida em três partes, que é check-out, vendas, que é landing pages, emails, campanhas, etc. E a parte de estudo, né? Área de membros, né? Sim. Então, são os três pilares também do nosso produto. E qual que é o meu papel hoje dentro da Heroes? Hoje eu sou um head de marketing, né? Junto com o Léo. Léo é o meu braço direito e eu acho que eu sou o braço direito do Léo também. Sim, o braço direito é o braço direito. Um não vive sem o outro. Não vive sem o outro, não tem como. E a gente praticamente, né? O meu objetivo lá hoje, com certeza, é trazer cada vez mais pessoas, trazer, levar a Heroes cada vez mais para o mercado, mas também trazer cada vez mais pessoas para dentro do nosso Heroverso, nosso ecossistema. Seja através da ferramenta, seja através dos infoprodutos, seja através da nossa comunidade, enfim, trazer as pessoas para o nosso mercado. E eu trabalho muito com a parte da conversão, né? A parte onde, às vezes, se tem uma venda, testando uma venda de um produto, possivelmente passou ali pelo dedinho meu, um dedinho do Thiago. Se tem uma assinatura, passou pelo dedinho meu também. Se você viu algum vídeo, esse podcast talvez deve ter dado uma pintadinha ali, uma pitadinha também minha e tal, e etc. Então, eu estou um pouco em volta aí do marketing, né? Mas trazendo um pouco do meu background também, eu era programador, tá? Então, já comentei aqui um pouco, mas eu cresci como programador. Isso é muito legal, porque você junta as skills de marketing com ela. Exato. E eu fui muito cedo para o mercado de marketing com agências e tudo mais, né? Desenvolvendo. Eu desenvolvia software mesmo, aí eu passei meio que uma perninha do lado de marketing ali com e-commerce, com criação de landing page, sites mesmo, assim, para marketing digital. Mas eu tive o meu começo muito cedo com venda na internet também, com meus 14 anos de idade. Eu comecei a vender no mercado livre, né? E vendia muito no mercado livre. Jogos. Gostava de vender jogos. Legal. Originais? Era originais. Era originais. Era originais. Mercado de jogos. Então, é uma história curiosa, inclusive, para o outro dia. Mas comecei com isso e eu acabei quebrando naquela época, com 14, 15 anos. Quebrei, né? Caramba. Meu Deus. Mas na época eu quebrei, né? Tipo, o dinheiro que eu tinha, quebrei. E aí que eu comecei a programar e tudo mais. Aí eu fui programando, programando, programando. Aí eu entrei no mercado digital mesmo ali em 2014, 2015 mais ou menos, que foi quando de fato, em 2014 eu entrei meio que na Heroes, 2015 eu já inseri mais na educação e marketing, né? Menos só programação e tudo mais. Pivotei, rodei muito ali dentro. E aí hoje eu tô, cara, contribuindo com a minha expertise, com o que eu tenho de conhecimento, como tem a programação também, essa parte técnica. Eu consigo trabalhar resolvendo muitos problemas no dia a dia ali com o pessoal, que o nosso marketing é muito assim também. O marketing consegue trazer a questão humana de alcance, mas ao mesmo tempo trazer a questão técnica e tudo mais. e aí isso é um papel meu ali dentro, né? Isso é um pouco... Levar a palavra da Hero para o mundo. Para o mundo. O evangelizador da Hero. E só um outro ponto que eu acho importante a gente levantar que é o seguinte, quando a gente fala de metodologia, qual que é o padrão no mercado quando alguém resolve fazer, lançar um treinamento, dê uma metodologia para ensinar pessoas a fazerem seus treinamentos e desenvolverem suas metodologias e assim por diante. Qual que é o padrão quando alguém, qualquer um do mercado, por melhor que seja, não é uma crítica, mas qualquer um, por melhor que seja, lança um treinamento para ensinar pessoas a lançarem treinamentos. Qual que é o padrão? Essa pessoa desenvolve um conhecimento, pega o conhecimento dela, desenvolve ali um conteúdo daquilo que ela acha que ela tem de melhor para oferecer com os aprendizados dela, com os erros que ela cometeu, para que você não cometa esses mesmos erros, etc, organiza o conteúdo na melhor das intenções, desenvolve os melhores tipos de produto, coloca no mercado para você comprar e também poder ser um infoprodutor e aí essa pessoa faz vendas. Quando essa pessoa hipotética faz vendas, das 100 primeiras vendas dela, das 200 primeiras, das 1.000 primeiras vendas, algumas pessoas vão dar certo. Essas pessoas que deram certo viram cases de sucesso e são expostas. quem não deu certo simplesmente não aparece. Primeiro ponto, só aparece como case quem deu certo. A margem de insucesso nessas metodologias, a margem de insatisfação é muito grande. Qualquer metodologia de mercado, por melhor que seja, você vai ter algumas pessoas que deram certo e muitas pessoas que não deram certo. Toda metodologia gera muitos frustrados. talvez você está escutando, você já tenha ficado frustrado com uma determinada estratégia de marketing A, B ou C. É uma porcentagem alta de frustrados. É uma porcentagem alta muito, muito alta. E se não ficou, vai ficar um pouquinho. E se não ficou frustrado, ainda ficará frustrado. O Diego e Dara disseram que eles gostam de trabalhar com os frustrados e que a gente recebe muitos que já quebraram a cabeça. É bom trabalhar com um empreendedor que já apanhou, igual o cara que já quebrou, ele já sabe algumas coisas que não deve fazer, cria uma casca. Mas qual que é o principal ponto? Qual que é a diferença desse tipo de produto para Hero? Na Hero a gente tem inteligência coletiva. Então quando você, ao invés de ser um especialista que já fez alguns lançamentos, ou me colocando mesmo como exemplo, a experiência que eu tenho fora da Hero de X lançamentos, ela não é suficiente para refletir a realidade total do mercado. De ninguém é. Só que quando você pega uma plataforma que está disposta a ir para o jogo de educação e você consegue como plataforma olhar literalmente para milhares de negócios e identificar o que dá certo e o que dá errado, a gente consegue ter uma taxa de assertividade muito mais alta para desenvolver o produto de educação que a gente considera que é o mais eficiente. E aí num jogo completamente sem conflito de interesse porque os programas, a maioria dos programas educacionais da Hero eles não são pagos, principalmente os de entrada. e você quando entra na Hero a gente vai ganhar quando você lucrar. Quando você vender a gente ganha. Então é muito mais um modelo de treinamento de programa educacional alinhado ao sucesso do seu negócio do que qualquer outra coisa. E o que eu quero dizer com isso? Que a gente tende a desenvolver metodologias e colocar treinamentos lá no Heroverso, no universo da Hero, baseado naquilo que funciona para a maioria e não baseado naquilo que funciona para 2%, 1% que são meus cases de sucesso. Isso é importante a gente ressaltar. E além disso, é a construção, por a gente estar desse outro lado da mesa, de plataforma, é a construção também de soluções e facilitação, não só com educação e métodos, mas também com o uso das coisas. Sim. Porra, na Hero, sem sacanagem. Criar uma landing page com um funil configurado lá para a captura é coisa de 5 minutos, 3 minutos. Template ali automático, modelo pronto. É muito fácil. É muito fácil. Eu cansei de ouvir a galera falando assim, cara, vocês salvaram o meu lançamento. Por quê? Deu pau, caiu o servidor, não sei o que, a ferramenta, outra ferramenta, a galera da outra ferramenta de checkout não respondia, sabe, atendimento, esse tipo de coisa. Na Hero, na hora, na hora, subiu a página, configurou o produto que já é pré-aprovado, inteligência pré-aprovada do produto, muito legal isso. Pô, salvaram o meu lançamento. Então tem toda a parte educacional e a parte de solução mesmo da ferramenta, que é aquela historinha que eu contei lá, que para mim, na minha mente, era sempre aquilo. Cara, eu preciso construir um produto que vai facilitar a entrada das pessoas e que eu vou ter orgulho de usar no futuro para me ficar três vezes mais milionário. Exato. É isso. O especialista, ele vai ter muita coisa para fazer. Quanto mais ele ficar com as mãos livres no que se diz respeito à ferramenta, estrutura técnica e etc, é melhor. E claro, acabei não mencionando, a nossa parte de comunidade e tal, a gente tem a comunidade entre as pessoas, mas também há heroes como pessoa. Então a gente é muito acessível. Você pequeno, você grande, você médio, está começando agora ou não, cara, eu posso ter certeza, chama a gente no chat ali que alguém vai te responder. Tira uma dúvida no meu Instagram, no Instagram do Thiago, no Instagram do Rafa Carvalho, que está sempre aqui. No Instagram de qualquer um, tenho certeza que alguém vai ser muito acessível em te atender, nem que para te dar um não, sabe? Cara, não, isso não dá, isso não é possível, vai por esse outro caminho. Então a gente é muito acessível a isso também, que é uma parte que a gente preza muito, pessoas, a gente preza muito por pessoas, a heroes mesmo é construída para pessoas e por pessoas, e pessoas muito boas, inclusive, que é o nosso time. Obrigado, Léo. E nesse nosso mercado... Valeu, Léo, obrigado por dar essa palavra aí. Nesse nosso mercado isso faz toda a diferença, a gente acha que é uma coisa pequena e boba, mas faz toda a diferença. Não, não é boba, cara, não é. Imagina, é cheio de pau, imagina que não tem ninguém com quem contar, saber para onde ir. Sim. Bora lá então, jogar a real, Edu, para a gente fechar? Vamos. Aquela dica matadora, se você pudesse estar na frente de alguém agora, dessas pessoas que estão assistindo a gente, e pudesse falar com essa pessoa e dar uma dica, qualquer que seja, qual seria? Quer começar, Tiago? Rafael primeiro. Eu primeiro? Posso começar? Pode ir, pode ir. Lembra que você está no mercado de educação, se você é um expert, você está no mercado de educação, e tenta pensar no seu produto primeiro e todas as estratégias que você já viu por aí, desde ferramenta, desde o que você vai fazer na Hero, desde qual metodologia de venda você vai usar, tudo isso, tente escolher as ferramentas e escolher as metodologias pautadas no seu produto e, por consequência, o seu produto pautado no resultado do seu aluno. vai naquela máxima de nada salva o produto ruim. E, para não ficar uma dica solta e não voltar ao que eu falei do Market Fit, de formatação de produto, tenta fazer um exercício de tudo o que você tem para ensinar, colocar no papel mesmo, ao invés de, antes de você gravar, antes de qualquer coisa, coloca no papel tudo o que você tem para ensinar e classifica tudo isso que você tem para ensinar, o que é básico, o que é intermediário, e o que é avançado. E, além de classificar em básico, intermediário e avançado, ou seja, o que é para resolver problemas do iniciante, o que é para resolver problemas intermediários ou o que já é para resolver problemas da galera que está mais na sua base de funil e tudo mais, defina ali, deixa muito claro quais são os checkpoints. Como assim? Todo professor que tem algo para ensinar, ele tende a querer construir ou um único produto gigantesco ou vários pequenos produtos. Ambos os casos não tendem a ser um bom caminho. Tende a ser um bom caminho quando você entende tudo o que você tem para ensinar e faz mentalmente a jornada do seu aluno naquele processo e identifica, além do que é básico, intermediário e avançado, mas você identifica onde estão os checkpoints, onde estão os momentos de mudança de fase, onde estão os momentos de que o seu aluno deixou de ter um determinado problema e passou a ter outro. E nesse momento, aí você faz os cortes de produto. Do que vai ser o seu produto principal, do que vai ser um produto de consciência de mercado para servir como um produto de entrada, do que vai ser uma mentoria ou uma consultoria. Tenta organizar, como você é um profissional que está desenvolvendo um negócio na área de educação, tenta organizar o seu conhecimento pautado na educação do seu aluno, pautado na evolução do seu aluno naquele conteúdo. E não em simplesmente vou fazer uma mentoria porque o mercado está atendendo ou parece que está atendendo dentro da minha bolha vender mais mentoria do que curso. Ou vou vender comunidade porque parece dentro da minha bolha que comunidade está vendendo mais do que curso. Ou vou fazer curso ao vivo ao invés de gravado, etc. Tenta deixar esses formatos de lado e pensar na jornada com poucos checkpoints ao longo dessa jornada, dois ou três, que eu acho que isso vai te dar uma clareza não só do que são os seus produtos, mas também do que o seu aluno provavelmente valoriza mais, do que a sua audiência provavelmente valoriza mais. Estou usando a palavra aluno aqui algumas vezes, não é à toa. E isso, por consequência, também vai te dar material e clareza do que você tem que plugar na tua comunicação. E por último, uma dica extra é o seguinte, 2009 era venda de infoproduto baseado em conteúdo técnico, curso de Excel por curso de Excel, curso de inglês por curso de inglês. Em algum momento, ali entre 2003 e 2015, começaram os lançamentos para você como expert conseguir influenciar a sua audiência. E isso permanece até hoje, a compra é feita através da influência do expert que indica um caminho. Então lembra que você precisa do seu produto irresistível e toda a sua estrutura de negócio, mas você também precisa olhar um pouquinho para você como expert. o que que te torna um expert também irresistível? Quais são seus diferenciais de comunicação, de postura, com qual público você tem mais aderência e se comunica com mais facilidade e esse público valoriza o que você tem a dizer e também qual público não valoriza o que você tem a dizer e você não se comunica com tanta facilidade. Porque aí se você conseguir fazer o combo de produto irresistível, expert irresistível, mais hero, aí é sucesso. Boa, baita dica, baita dica. Resolveu a vida de muita gente, aí tem certeza. Com certeza, olha, nossa audiência aqui eu acho que tem pessoas de vários momentos, né, da jornada, então daria para ser dicas de vários momentos da jornada. Então vou tentar dar uma resumida aqui no que eu acho, o que eu penso e tudo mais para quem está começando. Primeiro de tudo, pensa em começar algo não pelo produtinho, não por uma tecnicazinha, por um negócio, é isso. Cara, eu estou começando porque eu quero mudar de vida, estou começando um negócio porque eu quero mudar de vida, quero melhorar minha família, quero melhorar minha casa, quero ter mais tempo livre, pode ser na praia ou não, é difícil, mas eu quero isso, eu tenho que almejar isso, acho que o mais importante é almejar isso e não se preocupar com tecnicazinha, porque se você ficar se preocupando com tecnicazinha, sim, tem técnicas melhores, piores, etc, você vai se perder em técnicas e acabar se perdendo nesse teu objetivo, não vou nem chamar de sonho, vou chamar de objetivo mesmo, então, cara, entra nesse jogo como um negócio, como uma mudança mesmo, enfrenta aquilo, encara aquilo como um desafio, se você está em algum emprego hoje que você não está satisfeito, cara, o que eu preciso fazer? Já entra pensando nisso, eu não preciso fazer 100 mil, eu preciso fazer meu salário de hoje, porque se eu conseguir fazer meu salário de hoje, com o tempo que eu tenho nisso, imagina quando eu sair de onde eu estou hoje, eu vou conseguir fazer muito mais, então você tem que ter essa mentalidade, não é a mentalidade dos 100k, 200k, isso você vai conseguir naturalmente nessa jornada, se você entra no jogo assim, então acho que é isso, colocar o pé no chão, sentar o pé no chão, entender isso como um negócio, essa é a primeira coisa, eu sei que é difícil e tal, porque a gente é impactado, bombardeado muito por promessas, mas esse é o primeiro ponto, e o segundo é, senta a bunda na cadeira e trabalha, não importa, não importa, maioria dos casos de sucesso, maioria dos padrões que eu vejo não tem dessa, é sentar e trabalhar, é sentar e fazer o papel do esporte, sentar e fazer o papel do produtor, sentar e fazer o papel do copy, fazer o papel de todo mundo, independente se você sabe ou não, senta e faz, aprende o mínimo daquilo e comece a executar, não tem o landing page, me manda no whatsapp, não tem o whatsapp, vou descer na calçada, vou pegar o nome na mão, não sei criar um produto, não vou criar um produto, vou dar aula ao vivo, tenho medo de dar aula ao vivo por causa do meu rosto, não sei o que, minha cara, tem vergonha, vou fazer slide, sabe, vai quebrando esses padrões e vai indo, e vai fazendo, só não deixa de fazer, eu acho que isso difere muito os produtores que dão certo dos que não dão certo, não criar o próprio empecilho, não antecipar o caos, sabe, eu acho que esse é o ponto assim que eu tenho pra dar de dica, começa velho, o que tem, a Heroes está aí pra facilitar, a gente está criando soluções pra facilitar, já facilita hoje, muito, seja na educação pra você aprender uma técnica ou seja na própria ferramenta, mas cara, pega o que você tem, senta, abre uma página da Heroes lá, começa a fazer, começa a criar alguma coisa, começa a vender alguma coisa, começa a fazer qualquer coisa pra dar esse primeiro passo, sabe, eu vejo muitas pessoas que estão estagnadas nesse mercado, muito estagnadas por não dar esse primeiro passo, ou dá com a mentalidade errada, que aí desiste rápido, que aí não vai atrás do objetivo, né, e tenta entender, né, o Sol Extra, que o mais importante de estudo é a jornada, a jornada é mais importante, lógico, o fim lá é muito bom, ter o dinheiro, ter o seu financeiro e tudo mais, etc, é muito bom, mas a jornada te prepara muito pra ser essa pessoa do futuro, então já comece a pensar como ela, né, então vou pensar, eu, Rafa, amanhã eu quero acordar como o Rafa de hoje, ou eu quero acordar como o Rafa, que vai fazer 100 mil daqui a seis meses, como vai fazer um milhão daqui a um ano, sabe, eu já tenho que começar a me transformar nessa pessoa, eu sei que foi um papo de coach aqui, mas é isso. Não, é isso, cara, depois dessa não tem como não sair do lugar. Coach Rafa. Muito bom, muito bom. Beleza? Não tem como não sair do lugar se você tá ouvindo essa. É isso, sai do lugar, pô. Sai do lugar. E se eventualmente às vezes rola meio umas dicas assim, meio coach mesmo, não só do Rafa, mas de outras pessoas que aparecem assim, é porque, galera, a gente identifica que isso é motivo de desistência. Exato. Isso é motivo de negócios darem errado, porque se você vai aprender significa que terão muitos problemas. Se você tá pretendendo começar numa jornada sem problema, sem pra fracasso, sem prejuízo, sem etc, cara, talvez empreender não seja pra você na real, né? É isso. Exato. Aí tem até uma dica pra isso, viu? Empreenda no CNPJ de outra pessoa. Isso é importante. Isso é algo do mercado, realmente. Se você, cara, puta, não consigo empreender nesse aqui, velho, não vai. Mas o que eu faço pra estar mais próximo das pessoas que estão ali? O que eu faço? Cara, eu tenho skill de vídeo, eu tenho skill de edição, mano, vou entrar no mercado, vou entrar no Hero Tinder da Heroes lá, falar, galera, tô fazendo aqui imagem de graça, mas eu quero estar com um expert, entendeu? Não importa. Tem que começar. Tem que começar, exato. Vai ganhar ou não? Lógico, você não vai ficar trabalhando de graça? Obviamente. Mas você tá dando um passo que vai te colocar dentro do mercado e você vai tirar o risco. Por quê? Se der tudo errado, o problema, enfim, vai ser no CNPJ da outra pessoa. Só que a jornada, que eu falei, a jornada é o que importa. Você tava junto, não sei o que, você aprendeu. Lógico que você não vai quebrar o negócio da outra pessoa, não é isso que eu tô querendo dizer, mas é você estar ali, entendeu? São os canais de entrada no mercado, que eu tava falando lá no início. Cara, você pode entrar como gestor de tráfego, como copywriter, como produtor de vídeo, como editor de vídeo, como web designer, como designer, como o que mais? Como um coprodutor, como uma mini agência de lançamentos, como atendimento, atendimento, suporte, vendas pra lançamento. Cara, tem pelo menos, assim, umas 20 oportunidades diferentes de profissões diferentes, de áreas de atuação diferentes, que inclusive podem ser muito lucrativas pra você que quer começar no digital, mas não começar ainda com o seu projeto no centro da coisa. E isso vai te dando condição de aprender com a experiência dos outros. Isso faz muito sentido. Você precisa estar ali, entendeu? Precisa agir e estar ali. Porque assim, a vida é sua, você que vai mudar ela. Eu posso te instigar, te mandar essas mensagenzinhas aqui, isso aqui, porra, quem tá com vontade mesmo com certeza ficou empolgado agora, mas quem vai mudar é você, entendeu? Não adianta. Você só entra no jogo jogando, você só aprende a jogar futebol jogando, você só aprende a dirigir dirigindo, você só aprende a lançar, colocar um produto no ar colocando, entendeu? É isso. Então, acho que você tem que dar esse primeiro passo. Independente se você tá na cadeira principal ou na cadeira do lado, entendeu? Isso é muito importante, não teve nenhum HeroCast que a dica matadora ou a dica de ouro do final não foi relacionada a alguma coisa comportamental. Sim. Nunca teve ninguém falando, estude isso daqui técnico e vai... Isso também. Então foi mais do mesmo. Ninguém falou pra fazer o botão vermelho, né? Não foi mais do mesmo. Brincade. Mas foram visões que você fala, no final tu sempre tem o comportamento ou a decisão do cara ou a vontade ou ele querer ou ele dar o primeiro passo. Sempre. É, não é assim, ah, vou mentalizar. Não, é isso. É ir lá e fazer, entendeu? Você vai lá e faz com o recurso que você tem. Acho que o Edu mencionou isso mais cedo. Cara, com o recurso que você tem, a capacidade que você tem, no melhor que você pode dar ou até acima um pouquinho do melhor que você pode dar, vai lá e faz, velho. É isso. E com essa mensagem, eu passo a palavra pro Edu. Não, eu ia apertar se vocês já vão abrir o checkout do curso que o Rafa tá vendendo. Eu tirei ele, a mentoria. Não, mas a aplicação tá aberta. Tá aberta ainda, Tiago? A aplicação? Pro programa de aceleração? É. Tá aberto e é gratuito. Tá aberto e é gratuito. Então entra na Heroes. Como que a gente consegue? Como que ela? Fala aí pra gente. Pode entrar no site da Hero ou no Instagram da Hero. Tem um destaque lá e tem um link na Bill escrito acelerador digital. É só clicar que é o início da jornada. é um programa de aceleração gratuito que vai ter algumas fases, todas elas gratuitas e com alguns benefícios bem legais pra quem participar, pra não deixar você cometer erros graves e pra te apoiar naquilo que for seu ponto cego. É isso aí. Essa é a primeira turma. Esse é um programa que facilmente custaria uns três contos, dois contos, três contos, sei lá. Ele falou três contos e olhou pra mim e falou dois contos. Oito ou três contos? Não, assim, chutando. Facilmente custaria isso. No mercado se pá até mais. Já vi formações vendendo bem mais, o dobro do que isso que eu falei. Mas a gente tá aí. Igual eu falei, a gente tá entrando no mercado. Entrando não, a gente já entrou, já tá dominando boa parte do mercado, mas mostrando cada vez mais essa parte de entrada. E a gente tá aí pra jogar o jogo junto. Dá pra começar hoje ainda. Agora. Não, agora. Agora. Agora, exatamente agora. Como é grupo e tal ao vivo, funciona 24 por 7, velho. Acelera aí, né, galera? É isso aí. Já tem... Putz, tem conteúdo pra começar agora, entendeu? Boa, boa. O link tá aqui, então, embaixo. O link tá aqui embaixo. Pra todo mundo conferir. E de algum momento, bater de frente com Rafa, Silvério e Thiago nos programas, né? Que vocês vão estar sempre por eles lá. É isso aí. Ah, sim, gente. Vai estar lá. Com certeza. Que a galera vai querer consultoria especializada, né? Com certeza. Com certeza. É. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Muito obrigado. Pela presença de vocês. Foi incrível. Foi uma super aula, né? Espero que o pessoal tenha papel e caneta ali pra conseguir anotar tudo, porque começamos com o histórico, depois fomos pelas técnicas, depois entramos na parte comportamental, já saímos com o que tem que fazer, tá tudo pronto. Eu apertaria o botão de replay assim que acabar pra pegar um papel e começar a anotar umas coisas. Eu acho que é uma ideia boa. Se você não anotou ainda, dá pra voltar ali no YouTube, dá pra assistir várias vezes. Vê de novo, vê de novo. Com calma. Compartilha com quem precisa isso aí, porque eu sei que tem muita gente precisando. Tem. Sim. Vai mudar a vida de muita gente. Então é isso, gente. Muito obrigado pela participação de todos. Já deixamos alguns comentários aqui, né? Pra você mandar pras pessoas que estão precisando ver isso aí, mas também deixa o seu like aqui. Se você é novo, seja bem-vindo e se inscreva aqui no canal, porque a gente tem muito material aí pra mudar o seu jogo. E é isso aí. Até os próximos HeroCasts. Até, galera. Até a próxima, viu? Obrigado, Léo. Obrigado, Léo, pelo convite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.